Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um mesão de Commander com os apoiadores aqui no Diário Plano e Nauta. Hoje um mesão especial, porque a gente tá fazendo um esquenta pro pé campeonato, como já diria a nossa querida... Esqueci o nome dela? Como é o nome dela? Esquenta! Ah, caraca, esqueci o nome dela, daquela apresentadora, mas enfim, é isso. Como diria aquela apresentadora famosa, né? Regina Cazé, muito obrigado, estamos fazendo um esquenta hoje. Lembrando, galera, a data que esse vídeo estiver indo ao ar, provavelmente estarão faltando apenas dois dias para se encerrar as inscrições do nosso pré-compeonato Spook, tá? O pré-compeonato tá sendo realizado aí, né? Graças a parceria e o apoio aí da Barão Geek House. A gente começou as inscrições no dia 23 de setembro, elas vão até o dia 5 de outubro e a primeira rodada começa na semana aí do dia 6, tá? Então, corram aí, façam logo sua inscrição, pré-compeonato, basta você ser apoiador aí do Diário Plane Nauta, qualquer tira aí a partir de 5 reais, beleza? Você não paga mais nada, basta ser apoiador. E aí você vem jogar com essa galera e ainda participa do evento, né? Que além de ser bem legal para conhecer gente nova, fazer novos amigos, criar novos grupos aí, né? De jogar pelo Spell Table, você ainda pode, né? Você tá concorrendo, na verdade, aí dependendo da sua sorte, da sua habilidade. Aí há mais de mil reais em premiações, beleza? Então é isso, todos os detalhes estão aí no link na descrição, então dá um pulinho aí depois no link, se inscreve lá, vamos fazer desse o maior. Esse que vai ser o último pré-compeonato do Diário Plane Nauta, depois só no que vem, rapaziada. Mas já abrindo o ano em janeiro, já teremos o primeiro, vamos fazer um bagulho bem legal. Em breve eu vou trazer umas informações para vocês. Vamos começar apresentando aí os jogadores e os decks, porque hoje temos, ó, hoje a gente tem de tudo numa mesa de dois decks Gskai e dois decks Simic, né? Então vamos lá, Luquito nada mais nada menos do que o campeão do último pré-compeonato, né? O pré-compeonato é Investigate, que já está ostentando aí, não só, né? O playmatch de campeão, como o shieldzinho que ele ganhou como premiação também. E tá trazendo hoje o Seviri. E aí, Luquito, como é que você tá, meu querido? Tô bem, graças a Deus, tudo certo. Feliz, é, com a Navaíça no campeonato. Não sei se eu vou ter tanta sorte quanto no último, mas já valeu já participar, que é importante. Boa. E hoje tá vindo com esse deck aí que, né, também, é, pelo menos que eu me lembre, o Firezinho tá aí no chat, pode tentar lembrar junto comigo, mas que eu me lembre, não teve nenhuma cópia de Sevini até hoje, nenhum pré-compeonato que a gente realizou, eu acho. É, e aí, isso é um dos motivos de eu ter escolhido esse deck, não só participar nisso, mas provavelmente eu vou participar, eu ainda não decidi 100%, mas provavelmente eu vou participar com esse deck, porque é a primeira coisa que eu não quero um deck que todo mundo joga, porque nada contra, mas é que eu quero ter diversidade no momento. Nada contra, mas eu gosto de underground. É, eu gosto de fazer umas coisinhas diferentes e tal. Isso faz parte da brincadeira até pra tomar, ver decks diferentes. É legal. Segundo que, esse é um deck que é baseado em mágicas, então, ele não é um Prismari, nada, mas ele é um G-Sky Control, baseado em mágicas, com um paquinha das antigas, que gosta muito, que nem eu, um recapitular, que é uma habilidade de recursão. Isso daí, o deck ele faz muito bem, e eu gosto muito disso, e eu falei, ah, pô, é legal, um deck pouco usado, eu acho que tem potencial, e é o meu estilo de jogo. A única parte ruim que é mais um deck que controla, então, que demora, 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 e às vezes não ganha. É, mas aí, tem a vantagem, às vezes, de passar por baixo do radar da galera também, né? Quem sabe, né? Isso, exatamente. É isso. Quem sabe, mas bastante coisinha. Eu tô vindo combinando com o Lukita, a gente não combinou, mas acabou ficando combinandinho. Tô vindo de G-Sky também, só que é o G-Sky do Satya, né? É um deck que eu joguei uma vez com ele, gostei, e aí eu tô trazendo ele de novo pra, até pra poder ter um pouco mais de experiência com o deck, porque eu tô querendo dar uma modificada nele, uma melhorada, entre aspas, né? Tô com o deck da Dra. Madison Lee, lá de Fallout também, e aí eu tava muito na dúvida entre fazer um deck baseado em Fallout ou baseado nesse do Satya. E eu acho os dois decks muito bons, então ainda tô um pouco nessa dúvida, então eu vou tentar jogar um pouquinho mais com os dois pra tentar chegar a essa conclusão. E, basicamente, ele tem como premissa ser um deck de energia, mas, na verdade, ele é um deck de artefatos, essa é a grande verdade, que tem uma brincadeira a mais, um temperinho a mais com sinergia. Então, esperem fazer bastante pedra de mana, bastante artefato, comandante entra, ataca, copia uma criatura, então, assim, a ideia é mais ou menos botar tokens, cópias de criaturas, e a energia vai servir, né, justamente pra eu poder não ter que sacrificar essas criaturas, se eu não quiser, na verdade, né? Então vamos ver se esse deck roda bem mais uma vez. Da primeira vez ele rodou legalzinho, vamos ver se roda mais uma vez. É... E temos aqui, cara, eu gostei muito, porque eu ainda não coloquei as mãos, infelizmente, nos decks de Duskmore, e eu, assim, eu amei, assim, dos quatro decks, eu amei três, e eu não gostei de um, mas quando eu assisti as gameplays do deck verde e preto, eu acabei dando o meu braço a torcer e falando assim, não, é um deck que parece ser legalzinho, ainda não é um deck do meu gosto, não pegaria esse pré-com, mas eu entendo quem quer pegar, eu entendo quem quer jogar com ele, ele é interessantezinho, e eu acho que tem bastante espaço pra melhoria nele também. E aí o Dharma veio com o que eu, particularmente, achei o melhor na decklist, né? Gameplay é outra coisa, mas na decklist o que eu achei melhor foi o da Zemone, tô muito curioso pra ver esse deck rodando. E Dharma, já conseguiu, não conseguiu jogar ainda, vai estrear ele hoje, é isso? Ah, acabei de chudar, galera. Vamos ver o que que sai aqui, pronto pra groselhar um monte, que fazer um monte de misplay. Esse deck especificamente, cara, tem que ter um Big Prey, né? Porque ele tem umas, cara, ele tem umas sinergias, uns triggers, muita coisa, né? É, então, parece que tem altas paradas, não chega a ter, tipo, não é que nem o do site, aqui tem uns combis infinitos, ok? Mas tem umas interações cabulosas e tal, enfim, achei bem interessante. Primeiro, o deck simic meu, tipo, eu tô só acostumado a jogar de Asper e a ficar sem terreno, tá ligado? Eu, tipo, falei, cara, chega de Zika Land, eu vou jogar de simic agora, eu vou descançar. Vou jogar logo de simic com 30 mil terrenos, é isso? É, então, vou jogar um deck baseado em terrenos. Eu já tinha também umas cartas pra fazer upgrade nele, umas suas, umas coisas assim. Mas quero jogar um tempo com ele aí, pré-cam, vamos ver qual é. Vou decidir, né, se vou jogar com ele no pré-campeonato ou com outras paradas, né? Boa, boa, é isso. E, ó, também combinando com o Daba, ó, tá combinando em cima e combinando embaixo. Temos aí o Let it Go, que esse já vem com um deck que comprovadamente já é um deck, cara, top tier do metagame no pré-campeonato. E aí, ô Let it Go, como é que você tá, meu querido? E aí, belezinha, galera? Então, eu não tenho muita experiência com deck, pra dizer, eu joguei com ele uma vez. Ih, uma só? Eu tava lendo aqui o que era explorar, que eu já tinha esquecido. Eu tô só o iniciante aqui no deck, mas, assim, é um deck que eu vejo comentários, que ele é bem forte. Eu tinha lacrado ele, e eu tinha os quatro decks a lã, aí eu abri ele pra pegar, e os outros dois eu deixei lacrado. Além dele, eu tinha o de dinossauro, mas tava muito adulterado, aí não rolar. Tá igual o Firezinho também, tá com o deck dele de dinossauro dele, é bastante adulterado também. Mas é isso, o Hackball, ele é uma alternativa muito boa, né? Porque acho que existem muitos fãs, eu pelo menos acho, tá? Não sei se é da minha bolha, mas eu tenho muitos amigos conhecidos que são muito fãs de Tritão, cara. E veio com uma alternativa bem boa de deck pré-montado, pra quem, às vezes, só joga mais casual mesmo, mesão, não quer investir tanto, né? Já é um deck bom, já no seu, né, no seu formato pré-com. E, cara, se você gosta de dar uma pirada, gosta de dar uma investida, uma melhorada, ele, cara, tem várias possibilidades também, né, que dá pra melhorar. E essa habilidade de, no começo do combate, cada merfolk explorar, é perigosa. Então, temos uma mesa aqui, então, cara, eu acho que essa mesa aqui, das últimas vezes que eu joguei, principalmente de pré-com, eu acho que é uma das mais diversificadas, é uma das que eu mais tô assim, cara, não sei o que esperar, tá? Então, você aí, em casa, você que tá na Twitch assistindo a gente ao vivo, já faz a sua postinha aí com os pontos do canal, quem que você acha que vai ganhar. E você em casa, agora mesmo, agora, se tá assistindo, já dá o seu palpite agora, pra gente chegar no final do vídeo e saber se você acertou. Deixa nos comentários aí, acho que tal deck vai ganhar. E aí, no final, a gente vê se você acertou ou não, beleza? Então, todo mundo já embaralou seus decks, comprou suas cartas, todo mundo que pôs suas mãos, bora começar essa brincadeira, então? Bora, Dália. Bora, bora. Eu só tenho uma coisa pra dizer aqui, em termos da polêmica aí, que eu tô louco pra ver o Lukito baixar o Dockside nas dois. É verdade, eu esqueci de falar, né, gente? Pra quem não sabe, esse deck que o Lukito tá jogando é o deck original que veio Dockside, né? Que foi banido, né? Pra quem tá assistindo a Twitch, foi banido ontem, pra quem tá assistindo no YouTube, foi banido semana passada. Só que, como é um pré-com, a gente, obviamente, permitiu que o Dockside possa jogar, porque, cara, o deck em si não é um deck que é feito pra abusar do Dockside, né? É isso, vambora, Lukito. Faz as honras da casa aí. DRAW, ok. Vou descer uma ilha e tô passando. Boa, vou dar um DRAW aqui no meu Sol Ring, que se for, eu vou ficar muito feliz. Não é, então não vou ficar muito feliz. Vou fazer só uma montanha aí, uma montanhazinha e vou passar, meu querido Dharma. No passo, eu já tô pagando um aqui. Tô dando uma desolação pra buscar uma montanha. Duneida, Duneida. Eu vou baixar aqui uma Tournament World Fails, que me dá um de vida e entra virado. Já tá ganhando, ó. Já foca em quem tem mais vida. Vamos lá, vai. Passou? Já vou tomar o Dockside na cara. Se eu jogasse pra campeonato, eu jogaria assim, tá ligado? O tempo todo, irmão. Botando o alvo nas costas de alguém. É isso. É você, Matheus. É você. É o do turno. Eu tô jogando o Alende aqui com o Hideaway e 4. Boa. É a ponte do Musgomosto, né? Isso. Passa aí. Matheus, tem que fazer o Hideaway, doido. É mais esse. Mas quando um Alende entrar, ela entra, ela dispara. Isso. Quando ela entra em campo, você olha... Acho que é 5, né? Hideaway 5? 4. 4. Você olha 4. Olha 4, topo e exila uma pra baixo. Aí você exila uma pra baixo nela, sem ninguém ver. E aí, ela ativa quando, gente? Eu esqueci. Sei lá. Essa aí. Tá escrito nela aí. Tem que ver qual que é a condição. E aí você pode jogar a carta. A carta exilada, você pode jogar quando tiver um número... Acho que é 10 de poder na mesa. Parece assim. Alguém sabe o número de 4. Isso aí. É 10 ou mais. É, 10 ou mais de poder na mesa. Eu posso virar, apagar um verde e virar. E posso jogar ela quando tiver 10 ou mais de poder. Boa. Isso. Tá na tela pra galera de casa aí poder assistir. Ó, muito obrigado pela torcida aí, ó... Emanuel, tamo junto. Então, ele vai exilar ainda. Ainda ligou, exilou já? Exilei. Aí o resto vai pro fundo, né? E as outras vai pra baixo, né? É isso. Boa. Vamos jogar com o deck. Vou pro meu draw aqui. Não puxa no fundo. Draw. Descendo a montanha, tô passando. Diferente, né? Esse negócio de puxar de cima. 10 e 7. Será que eu compro uma ilha só pra ficar igual a você? Não, não compro. É, eu vou fazer uma planície. Pagar dois aqui, com a graça de Deus. E fazer uma jogada muito poderosa do Commander. Que é rampar com o Cinete Arcano, rapaziada. Infelizmente, não tenho só o rim pra jogar com esse Cinete Arcano. Então pode ir o Dharma, tá de novo. Nem uma mana creep, uma creep tá de novo. Cara, já tá de Cinete Arcano, velho. Cinete Arcano. Eu vou apagar uma mana e vou jogar um Ash Barrens aqui pra dar um Basic Land Cycling. Pegar uma floresta, por aí no campo. Na minha mão, mas ela... Boa, tá te imitando aí, Luquita. Acho que ela sim. Aí eu estou passando, vai lá. É o Passos. Passos de boa. Sou eu? Isso. Desviro, manutenção, draw. Estou jogando uma ilha, pagando dois. Cinete Sim que passei. Boa. No Passos eu estou respondendo. Estou pagando dois. E estou procurando pensar duas vezes. Estão entrando, né? Com o King Card. Vou pro meu turno. Desviro, draw. Luz Lending. Descendo a Lending. Descendo o 3 aqui. Descendo o Encantamento aqui. Toda vez que eu conjurar uma mágica do meu cemitério, eu causo dois de dano a qualquer alvo. Qualquer alvo? No avanço. A qualquer alvo. Boa. Burning Vengeance. Boa. Desvirar. Comprar. Fazer um Battlefield Forge. Adicionar uma mana incolor e eu posso virar. Adicionar uma vermelha ou branca, mas aí eu tomo um de dano. E aí eu vou fazer esse cara aqui. Vou fazer esse cara aqui. Vou pagar quatro. E vou fazer um Bespoke Battle Wagon. É um artefato veículo que ele tem três habilidades. Na verdade, quatro, né? Viro, adiciono dois marcadores de energia. Viro, pago duas energias e viro a criatura alvo. Viro, pago três energias e compro uma carta. Ou viro, ou viro não. Ou pago quatro energias e ele vira uma criatura, artefato, talfraudo tudo. E ele tem Krell 4, famoso em tripula 4. Pode jogar Dharma. Pode jogar o rinoceronte e vai ter que ser focado. Pode jogar isso. Rinoceronte. E ganhar mais um mais um pra cada DNAG. Nem lembro desse bicho. É o bicho branco, né? É incolor, tá fato. Ixi, não lembro. Cara, vamos fazer o seguinte. Faça o seguinte, irmão. Terreno cansado. Terreno cansado. Putz, peraí. Não, aí eu vou perder uma... Perder uma carta. Eu vou... Peraí, deixa eu devolver o terreno cansado ali. Desbounce Land. O famoso desbounce Land. Desbounce. Se não, eu vou ter que descartar uma carta. Melhor eu baixar aqui. 3, 4, 5, 6, 7. Pode ir. Manutenção. Draw. Eu vou jogar Simic Growth Chamber. Entra virado e eu retorno o terreno pra minha mão. Mais uma barra assim, caramba. Show de balanço. Aí... Vou... Gerar um mano aqui. Apagar pra gerar dois aqui. Nikasial Current Condutor. Toda vez que uma criatura que você controla explorar uma Land, você pode jogar uma carta Land da sua mão no campo virada. Toda vez que uma criatura explorar um anão Land, você pode pôr um marcador mais um, mais um, nela. É uma criatura... Merfolk Scout. Boa. 2, 3. Passei. Essa é braba. Essa é braba. Eu amo quando o Spell Table, ele... Você clica na carta e ele coloca a arte da carta, tá ligado? Ele sabe qual é a carta, mas aí ele pensa... Hum, acho que é arte. Não é a carta, é a arte, tá ligado? Faça aí, tchau. Ih, cara, esse deck de contra... Ah, não, pera, no passo eu vou adicionar duas energias aqui, beleza? Já que ele é um artefato e não tem enjoo. Vou comprar uma carta. Essa é a carta muito boa. O Bespoke? Aham. Eu acho que eu não tinha feito ela na primeira vez que eu ganhei com esse deck, eu acho. Ai, 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 ai. Você gera energia e depois transforma ele em... Que criatura da pergunta que você tiver. Eu acho que eu ainda não vou soltar o meu comandante, não. Acho que eu vou preservar um pouco ele, ainda mais com o amigo Luquito de controle. É porque, assim, o deck do Dharma eu tenho uma noção mais ou menos do que tem. Porque, pô, né? Fiz análise desse deck recentemente. O deck do Let it Go, do Matheus, eu... Tenho uma noção, porque eu já joguei contra ele. Faz tempo que ele lançou, mas, pô, já joguei algumas vezes. Agora, putz, esse Sevinha aí, eu não faço a menor... Eu sei que tem o... Eu sei que tem duas cartas, com certeza. Que é o Dockside e aquela reclamação de Sevinha, eu acho. Não sei. É, a gente tem que ter vindo dele. Então, eu sei que tem... Aí tá dele. Eu sei que tem essas duas cartas agora, velho. Uh, valeu, Limonator. Obrigado pelo follow, seja muito bem-vindo. Ó, vou pagar dois. Vou fazer o Solar Transformer, tá? Ele entra virado, mas... A título de... Ih, olha o Halterzão. Obrigado pela raid, meu querido. Tamo junto. Um beijo no seu coração, meu camarada. Ó, Solar Transformer, ele entra virado. E quando ele entra, eu ganho três energias. Eu posso virar, adicionar, uma encolô. Ou virar, pagar uma energia, adicionar, uma mana de qualquer cor. Eu ganho três, eu vou a cinco energies. E aí, eu vou pagar mais três aqui. Vou fazer o Servo Brunido. Ele é um artefato 2-2. Que eu posso pagar três, sacrificar, procurar por até dois terrenos básicos. Colocar em campo de batalha virado, ó. Não sei da porradaria, mas na ramparia o deck tá indo muito bem. Eu vou passar com três cartinhas na mão. Pode jogar, meu amigo Dharma. Tudo certo, meu querido. Obrigadão pela raid, hein, mano. Bom descanso aí. Vou baixar uma posta de avimai. E vou ser corajoso, né, velho? Vou tá aqui, ó. Vai lá, vai, garoto. Coragem. Vou botar a senhora na mesa. Vou tentar fazer isso aqui. Vai, Luquito, vai, Luquito. Me permite, Luquitos. Posso estourar? Me permite, mano. Ok. Obrigado. É muita generosidade. Ó, a Simone aqui, Landfall, no primeiro terreno que entra, eu dou um manifestozinho do topo, coloco uma carta do topo, é, de virar pra baixo, que é um, dois, dois. Não, você, você faz o manifesto dread, doidão. Você olha duas e escolhe uma. É o manifesto dread, beleza. Olha duas, uma vai pro cemitério, uma vai pro cemitério. Isso, isso. E o manifesto reggae. E a segunda, terceira do terreno, eu desviro os mulets aqui, de cabeça pra cima. Pode ir lá, passante. Beleza. Manutenção. Draw do turno. Ilha. Vou apagar cinco. Vou descer. Tatoyava. Benirik Druid. Porra! Vocês tão combinadinho mesmo. É o mesmo deck, pô. É todo deck igual a um. Landfall, quando a Land entra no campo, sob o meu controle, eu ganho um ponto de vida e dou um draw. E passei. Eu passo, eu vou responder. Vou pulando quatro aqui, né? Já que a gente tá combinadinho, né, Thiago? Um fato ficção. Eu vou revelar cinco do topo, aí você separa pra mim em dois mons. E eu escolho um dos mons. Humilde, humilde. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Vamos lá. Land. Criatura que eu posso... Quer dizer, quando ela morrer, eu posso exilar pra devolver as criaturas pro campo, que é o Gerard. Isso. A invocadora, que está ali, é quando eu casto uma mágica do cemitério, eu crio uma ficha de espírito, e eu posso sacrificar a ficha de espírito pra deixar ela indestrutível. E uma barreira, uma barreira que rouba a identidade. Quando ela entra na batalha, ela se torna a cópia de uma criatura no campo de batalha, com exceção que é uma barreira. Além dos outros tipos. E quando eu fizer isso, eu viro a criatura copiada e a criatura não desvira durante a etapa de desvirar do seu controlador, enquanto eu controlar a barreira. E uma mágica que causa X de dano em qualquer alvo. Jesus Cristo. E tem flashback, né? E tem flashback. Ou seja, tanto faz, né? Jogar ela pro cemitério. Jesus, que difícil. Eu já separaria o Gerardo Capacheno e a Thalias Gayscala, porque são duas cartas bem boas. Exila ele e devolve o campo de todos os artefatos, criaturas no seu cemitério que foram colocados no campo de batalha, esse tudo. Aí ele meio que protege de uma global, né? Meio que protege de uma global, né? Você... Uma custa tanto, outra custa quatro. Cara, eu colocaria... Putz, essa Thalias é forte, né? Toda vez que você conjura uma mágica do seu cemitério, você cria um espírito. Tá, eu colocaria o... A mágica que dá dano junto com o Geraldo. Aí. Isso, tem que... Eita porra. E aí eu colocaria o terreno... Cara, que difícil, cara. Que inferno. É porque eu tô pensando em botar barreira junto com o Geraldo também. Por quê? Porque se ela entrar... Ela pode entrar como cópia do Geraldo? Não, né? Porque ele é lendário, né? Não, porque ele é lendário. Mas eu posso... Já... Cópia da Comandante dos outros... Como qualquer criatura? É, com qualquer criatura. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Que porra menor! Que coisa doida! Tá. Jesus! E agora? Alguém quer dar um pitaco aí? Alguém quer ajudar aí? Eu tô pensando... É, é muito complexo isso aí. Muito, né, véi? Porra! Terça-feira, oito e meia... Com nove horas da noite, tá? Ó, eu tô pensando, na verdade, em mudar agora, depois que ele falou isso aí. Eu tô pensando em botar a que dá dano, o terreno e a barreira numa pilha, e o Geraldo e a investigadora na outra. Porque, assim, na minha opinião, tá? Fica bem equilibrado, assim, sabe? Tipo, na minha opinião, as duas opções são boas. Mas, por exemplo, pô, esse terreno aí, sei lá, ele não rampou, né? Então, sei lá, se ele vai demorar pra comprar mais um terreno, se ele tem mais terreno na mão. Então, pode ser interessante. O bagulho do dano também é bom, né? Target criatura ou player. Então, tipo, mano, também é uma remoção. E a barreira, pra mim, cara, ela é um potencial, assim, forte, né? De copiar alguma coisa na mesa. E aí, nos outros dois... A barreira dá uma parada, assim. Ele pode usar a barreira pra só anular seu comandante, Thiago. É verdade. Não, peraí, é... É verdade. Ah, mas eu... Porra, mas aí... É. Caralho. Não. Mas aí, amigo... Porra, é verdade. Ele vai querer pegar esse lado da barreira junto. Caraca, Luquita, eu te odeio. Que difícil isso. Difícil essa decisão, velho. Fica muito bom, né? A barreira com a... Com a... Com o terreno, né? Será que eu jogo o terreno pro outro lado? E aí, deixa só a barreira e o dano? Ou também não? E a do dano X, ele tem flashback. Então, não importa onde ela tá. É, mais ou menos. Que o flashback... O flashback dela são três vermelhos. Ele só tá com uma. Então, ele provavelmente só vai fazer isso só pro late game, né? Sim. E aí? A minha dúvida aqui, honestamente. É onde que eu jogo o terreno? Se eu jogo lá pro Gerhard. Porque eu acho que onde eu jogar o terreno é onde ele vai ter mais... Eu acho, tá? Posso estar viajando? Porque ele pode ter dois terrenos na mão e tá cagando pra isso. Tô só especulando. Eu acho que onde eu jogar o terreno, acho que ele vai ter mais vontade. É porque eu realmente acho que esse raio meio que... O dano meio que dane-se, tá ligado? Eu acho que as duas cartas principais dessa parada é a Thalia. É a Thalia against Kala e a barreira. Então, eu acho que elas têm que ficar separadas. Só que eu não sei onde que eu boto esse terreno. Se eu boto pro Gerhard ou pra... Ai, que difícil. Eu acho que tá equilibrado desse... Assim, equilibrado é difícil. É difícil, né? Tá, vai lá, Luquito. Escolha aí. É isso aí, meu amigo. Desse jeito assim? Isso. Desse jeitinho aí, bonitinho. Ah, eu sabia lá. Eu pensei que ele tinha o terreno na mão. Dral. Beleza? Mas a Thalia against Kala era muito forte também, mano. Virado, ganhou um de vida. Porque ele entrou virado. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. A barreira vai anular comandante de alguém, certeza. Ah, provavelmente o meu, né? É porque a habilidade do meu... É, então, a habilidade do meu é preciso atacar. Mas aí eu, sei lá, vejo se eu consigo sacrificar ele, tá ligado? Mas eu digo que o rinoceronte é mais forte que o comandante. Pô, eu tô doido pra comprar esse rinoceronte, que eu não lembro... Eu nem lembro o que é esse bicho, tá ligado? Tô doido pra comprar ele. Ele é uma criatura, artefato, equipamento. Ah, tô ligado. Tô ligado. Quando ele ataca, ele ganha mais um, mais um pra cada ponto de energia que você tem. Ou dá mais, é, mais um, mais um pro, pro... Pra quem tiver equipando, né? Isso. Pensei, aqui eu vou ter que descartar uma carta, tipo, eu vou ter que castar essa mágica aqui só pra poder tirar da minha mão. Castar uma mágica aqui só pra tirar da mão aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Por quê? Tá com oito? Tô com oito. Por isso, eu acho que eu vou ser obrigado a fazer o seguinte, cara. Eu faço isso. Você pode descartar também, ninguém suporta, não. Aí também é sacanagem. A Tatiova, ela faz o que mesmo? Ela... É da draw quando desce no terreno, é isso? É da draw quando desce no terreno e ganha um ponto de vida. Ganha um ponto de vida. Tá, mas eu vou apagar quatro aqui pra descer na barreira, copiando a zimônia. Isso me fico com sete na mão. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É porque a zimônia eu consigo jogar as mágicas pro cemitério e as criaturas pro campo. Caraca, é verdade. Não esperava essa. Eu realmente esperava no site. Caraca, eu bloqueio ele, mas aí ele mata ela e tá bom do que fazer. Eu quero ter uma vez que eu consigo gerar vantagem pra alcançar com isso, é isso. E aí eu passo. Tá. No passo eu vou virar pra gastar três energias aqui, eu vou ficar com duas e vou comprar uma carta. Beleza. Então vou desvirante, comprante, estou com um, dois, três, quatro, cinco, cartas na mão. E aqui tem muitas decisões aqui, né? Muitas decisões. Vou fazer uma montanha do turno. Eu posso fazer isso aqui, isso aqui e posso fazer isso aqui por porra. Mas aí eu não posso fazer aqui e dali, né? Ai, que acheta. Ai, que acheta. A barreira é três, três, né? Holy moly. Três, três. Deixa eu pensar aqui, família. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. É... Eu vou meter o louco aqui. Eu vou adicionar três manas aqui. Três manas. Duas energias, quatro energias. Deixa eu só ler meu comandante de novo. Ah, não. Ah, não. Pera aí, não preciso disso não. É bom ler as cartas, né? É bom. Você ganha energia quando ele ataque. É, então, porra. Tinha esquecido disso. Eu vou fazer meu comandas. Meu comandas. É isso. E aí, eu vou pro combate. Todo mundo virado? Então, imagina que ninguém vai... Eu tenho uma defesa. Tá. Tá triste, triste. Eu vou na maldade. Eu vou bater em quem tem mais vida. Beleza? Combate, eu vou atacar. Pô, já trouxe o meu comandante. Já tá inutilizado aqui os caras. Pera aí, irmão. Ninguém mandou ganhar vida. É... Ah, mas o Lukito tem mais vida. O Lukito tem mais vida. Eu vou bater no... Calma, eu vou bater... Pera, eu posso bater nos dois. Não posso, ó. Toda vez que ele ataca, eu crio uma criatura tapada, atacante, que é uma cópia de uma outra criatura não token que eu controlo. Eu ganho duas energias. No começo da aposta, next and step, eu sacrifico ela a menos que eu pague a quantidade de energia igual ao valor de mana. A minha pergunta é, eu posso atacar o Lukito com o Satya, criar uma cópia do servo Brunindo atacando o Dharma, ou não? Não, o outro tem que atacar os dois. Pode, pode. Então, é isso que eu estou fazendo, família. Porque aqui, isso aqui é tipo comunismo. Aqui é tipo comunismo. A gente distribui, rapaz. Não tem nada de concentrar, não. A gente distribui. O Satya, ele tem a ameaçar, né? Então, o Lukito não vai conseguir bloquear. E a barreira, a barreira não. O servo Brunindo é um 2-2. Não valia a pena fazer um best poke, não, pra gerar mais energia no próximo turno. Um what? Mas, pô, mas ele vai rampar pra caramba com esse servo Brunindo. É, mano, pô. Eu só não... É que, tipo assim, na real, na real, o meu objetivo era sacrificar logo agora essa cópia pagando 3 e já buscar 2 negócios. Mas quando elas entram viradas, e eu comprei uma outra carta que mudou minha jogada, eu vou pagar 3, na verdade, e vou fazer a Professional Face Breaker. Então, quebra-cara profissional. Ela tem ameaçado uma 2-3, e o Spaltei vou reconhecer, mas simplesmente decidiu não mostrar mais. 2-3, ameaçar toda vez que... Pera... Ah, não! Ah, cara, foi muito burro. É, acho que já passou o ataque. Caralho, porque eu sou burro, porque eu esqueci o que a carta faz. Eu não vou nem falar o que a carta faz. É uma boa carta. Eu nem vou falar o que a carta faz, tá. Final do turno, eu vou... A gente deve, eu vou pagar 3 aí. Ah, mano. Sabe qual que é o problema? Não, eu vou ser honesto com vocês. Quer dizer, eu vou ser honesto da minha burrice com vocês. Eu esqueço que ela faz o tesouro quando eu causo dano. Eu sempre acho, sempre acho que é quando ela causa dano. E aí, eu podia ter parado 2 segundos e lido a carta. Mas eu tenho esse problema de... Eu acho que eu sei todas as cartas, tá ligado? Tipo, eu... Se tem uma carta que eu... Tipo assim, eu uso muito e tal, e... Mas eu não uso tanto assim, que é o caso dela. Eu tenho ela num deck meu, só que eu não uso tanto ela. Então, tipo, eu conheço, mas não conheço tanto. E aí, eu acho que eu sei o que ela faz. Mas enfim, eu não vou parar de me justificar. Eu só fui burro, devia ter jogado antes e ter criado 2 tesouros. Vai, joga aí, Dharma. Joga aí, Dharma. Joga aí, Dharma. Antes que eu... Antes que eu me estresse. Mais ainda. Vamos lá. Eu vou começar abaixando aqui uma ilhota. E aí, eu vou dar um Manifest Reggae. Reggae night. Vou pegar duas aqui. Bota uma pra baixo, manifestada. E a outra vai pros cemitérios. Foi o Yavimai Elder pro cemitério. Essa carta é horrível. Eu odeio essa carta. Me dá uns quesinhos aqui. Eu tenho preconceito com esse velho. E aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar meu turno, cara. É, só controladores aqui nessa mesa. Controladores. Só os controladores na mesa. Eu sou o único da paz aqui. Fecha com o peixe não, irmão. Vai nessa. Vou descer um terreno e eu escolho... Mais pouco, né? Não sei. Por que será? Esse não é triplo. Não, irmão. É verdade. Eu juro que eu li. Entra tapado. Irmão, relaxa, pô. Super normal esse bagulho de achar que a carta faz uma parada e faz outra, pô. Achar que a carta faz uma parada e ela é melhor ainda do que você pensou, pô. Normal. Vou pegar um azul e um incolor. Vou descer. Stonebrook. Beneret. Ela tem... Andando na ilha. Não pode ser bloqueada se a pessoa controla uma ilha. Todos os tritão, tritão e wizard custam um a menos. Nossa. Agora, cara, meu. Como é que é o nome desse calango aí? Qual calango? Esse que você acabou de fazer aí. Stonebrook. Aqui o tamanho da D. Deixa eu ver. Tá meio cansado do spell table hoje, cara. Não vou mentir pra você, não. Ele conseguiu reconhecer três planícies. Stone, é isso? Stone de pedra? Stone, mas é com Y no final. Ah, Stone... Brook. Brook... Ah, tá. Achei. Caralho, o wizard inventou palavra no nome dessa carta. É quantas manas? Duas. Vou pagar... Vou pagar três. E tô descendo... Não. Só preciso pagar dois. Eita, não vou ter que pagar três que eu não tenho. Como assim? Ela é duas. Duas azuis. É porque é duas azuis. Tô gerando duas azuis e duas verdes. Tô descendo. Imperior Mihai, segundo. Eu posso ver o topo do meu Grimorio a qualquer momento. Posso castar o Merfolk do topo do meu Grimorio. Toda vez que eu castar o Merfolk, eu posso pagar um. E se eu fiz isso, eu crio um token de Merfolk azul. Um. Eu tenho duas manas voando ainda, a verde. Tô vendo o que tem no topo. Agora eu fiquei curioso. Será que é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Esse porra foi muito... Muito misterioso. Passei, passei. Beleza. Eles virando. Draw. Opa. Eu acho que não. Complicado. Complicado. Tá complicado. Complicado. Tá três aqui. E tô descendo... A Fabricom. Ixi. E aí eu escolho... O regulador. Da direita. Da direita. Tá direita pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 cinco. Já que tu ficou no cruzamento aqui, bem esquisito, né? É, pelo menos é por esse break, não vai fazer muito tesouro. É. Eu vou primeiro pagar dois aqui. Tô castando... Opa, dois não é três. Farsa, volta. Não casto. Não casto. Deixa eu ver se eu faço mais alguma coisa aqui. E eu passo. Meio terreno, meu nome. Passou. Então, é... Cada jogador só pode atacar o oponente... Aí, ó. Ô, Dharma. Se eu... Não, passe. Energia. Ih, energia que dá gosto. Dharma, se eu fosse você, amigo... Eu destruiria aquele pra mim, eu destruiria aquele pra me correr. Se eu fosse você. Se eu fosse você dois. O bagulho... Vai estancar! A porrada vai estancar. Ó, vou fazer um Demolition Field. Adicionar uma mana em color. E eu posso pagar dois pra sacrificar ele e destruir uma non-basic land que o oponente controla. E aí, eu... O controlador da land e eu... É isso? A gente procura por um terreno básico e bota em campo de batalha. E aí, meu chó, velho. Meu chó, velho. Nossa senhora. É, eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer isso. Aqui tem três. Ai, por uma... Ai, eu faço isso ou não faço? Eu faço ou não faço? Calma aí, deixa eu só ler. Deixa eu ler, né? É bom ler a carta agora, que é a carta que a gente não conhece. De repente, a gente lê antes de jogar, né? Pra não fazer bosta. Olha a nota. Tá, tá. É, quando essa criatura entra em campo de batalha, faz isso aqui. Beleza. Eu posso fazer isso pra fazer isso ou fazer aquilo, né? Tá. Ai, cara. Acho que eu vou meter o doidão, hein? É, eu não vou... Pô, ô... Vou na moralzinha pra ir, ô Darma. Vou na moralzinha aí, hein, Darma. Eu vou só te atacar... Peloar, hein? Não, pô, tô tranquilo. Vou dar um jumpscare aqui em você, ó. Não se estão. Eu só posso atacar você, né? Não, vou te atacar na moralzinha. Com o Satya... E a Professional Breaker que os dois tem a ameaçar, então se esse bicho aí for um bicho de 20 barra 20... Não sei, eu não sei, eu não sei se ele entra e você bote outro bicho. Vou tacar com esses dois. No trigger do Satya, eu vou... Ah, eu vou botar outra Professional te batendo. É isso. O negócio é ter bichos com ameaçar, é isso. E aí eu ganho duas energias, eu vou a cinco. Quantos tesouros? Seu causador não é um só tesouro, porque é por quantidade de jogador que ele bate, não é isso? Mas eu acho que vai criar dois, porque você cria duas. É, dois que você tem duas. Ah, é, verdade. Ainda bem que vocês sabem jogar Magic, né, cara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô calmo, irmão. Decide aí que você vai fazer a sua vida, tô calmo. A porrada tá muito forte. Que forte, são uns cinco, seis, sete. Sete. Tem coisa pior nesse deck. Sete. Mas ele já tá perdendo o controle, na verdade. Eu vou, tá... Que é eu ou o Dharma? Quem, né? Eu vou fazer o seguinte, não tô afim de tomar essa porrada ainda. Tá bom. Ninguém tá afim de tomar porrada, né? Vou pagar cinco manas e vou jogar uma carta nova aqui, ó. Chamada Hipótese de Desimônio. Tá, merda. Calma aí. Eu coloco um marcador mais um, mais um, em uma criatura, depois escolho e paro o ímpar e devolvo cada criatura com o poder escolhido pra mão de seus donos. Cada criatura? Nossa. Tá, calma aí. Como é que é o nome dessa carta em inglês? Simões, hipóteses. Zinedine e Zimone. Boa. Tá, você bota o marcador mais um, mais um, on a criatura, depois escolhe par ou ímpar. Lembrando que zero é par. Você tá me atacando aí com o Sátia e ímpar. É, o Sátia e ímpar e as outras duas são par. Mas dá pra colocar o marcador sobre o Sátia e escolher par. Mas se não der errado... Para de dar ideia boa pra ele, canalha! É porque é aleatório ou não? Não, não. Ele escolhe, pô. Ah, então é só escolher o marcador no Sátia e mandar tudo pra cima. Mandar o SPAR pra cima. É, o SPAR pra cima. O SPAR. E aí só quem vai esfriar sobre o corbicho do corbicho é tudo ímpar também. É ímpar, ímpar? Mano, é... Mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar... A culpa é tua, Luquito. Tá vendo? Ele ia bater nele com isso tudo. É verdade. Na minha. Na tua? Ih, aí meteu logo. Ih, meteu logo. E aí vou devolver... Tudo que é par. E vou tomar o Sátia. Humilde. Eu vou responder. Eu vou responder sacrificando essa cópia, porque ela vai voltar, né? E aí eu vou perder ela. Então eu vou fazer a habilidade dela, que é pagar três, sacrificar ela e buscar no meu grimório, pôr dois terrenos básicos e colocar em campo de batalha virada, beleza? E aí... Tá, vai resolver. Essa vai voltar pra minha mão e essa aqui vai voltar pro... Pro... Vai voltar aqui pra onde? Mas o servo Bruninho também vai, né? Voltar. O servo também. Não é só os atacantes. É, o servo também. Verdade, verdade. E no... Pera, pera, pera aí. Matheus vai voltar... Pera, 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 pera. Pera tudo, pera tudo. É pá, é que tá voltando. Pera, voltou tudo. Voltou, na verdade. Qual que é a hipótese de eu escolher ímpar? Peraí. Se eu escolho ímpar, eu vou devolver a maioria dos bagulhos do Let it Go. Eu já tô com metade do meu baralho na mão, porra. Metade do meu baralho tá na minha mão, cara. É, isso é verdade. Foda, você vai, vai lá. Porra, cara. Tá igual a mim, jogando, porra. Primeiro tu joga e depois tu pensa. Peraí, volta essa, só. Tu tava pensando em fazer o ímpar, é isso? A Tatiova, ela é 2-2? É 3-3, quer dizer? 3-3, 1-1. 3-3. Let it go. Então, no fim das contas, tu tomou a porradinha do site, é isso? 3-3. Isso aí. Você cria os dois tesouros, né? Que ela vê? Não, não cria, porque ela saiu antes do causar dano. É, nem cria. É, isso. Canalha. Tá, beleza. Aí, o Brun... Serve para o Bruninho, Bruninho, volta a minha mão. Ai, Deus. Tá bom, tá? Podia ser pior, eu acho. Podia ser pior, não vou reclamar, não. Tô, tô olhando esses terrenos aí do Tiago. O que que tem? Quantidade de terreno? É. É o Rampage. Eu vou fazer, então, minha comandante secundária. Vou adicionar uma mana... Ixi, cacete, que eu vou tomar dano aqui. Azul. Vermelha, tomando um de dano. Ai! É, uma qualquer. Isso aqui eu posso pagar uma energia também, né? Eu tenho alguma coisa que eu posso... Ah, eu vou pagar energia. Espero não me arrepender. Vou pagar uma energia aqui, para adicionar uma mana de qualquer cor. E aí, eu adiciono uma mana... É, vermelha. E aí, fica essas duas em pé. Não, duas em pé não. Porque eu tenho que pagar, né? E aí, olha o seguinte. Ela tem Fabricate 1. Quando ela entra, eu posso botar marcando mais um, mais um. Ou, nela, né? Ou um servo 1 barra 1. E ela tem todas as... Não tokens que eu controlo, tem Fabricate 1. Eu pago 2, viro ela e escolho entre popular ou proliferar. Eu vou fazer o servo, tá? Porque eu quero me defender. Se bem que o... Não é que o Luke também, nesse momento, né? Não tá tão... Mas vai que esse pra mim... Não, vai que esse pra mim como a réia agora. E o Dama e o Lerigo e todo mundo me bate. É, faz sentido. É bom ficar esperto. Então, eu vou fazer um tokenzinho de servo. Estou com quatro belíssimas cartas na mão. E eu vou passar... Eu não esqueci de botar nada não, né? Vai ter o pessoal no chat. Esqueceu a energia. Esqueceu disso. Esqueceu aquilo. Sempre. Ah, isso aqui eu não desistir dessa porra. É, se tivesse devolvido os ímpares, desvirava. Por quê? Porque ia estar na tua mão. Não, eu tô zoando. Ah, mas ele ia passar de novo essa porra. Eu tô zoando, tô zoando. Mas aí teria outros álbuns também, né? Agora a gente já tem mais álbuns. Ah, tá. Naquela hora eu tinha que fazer, senão eu ia ter que descartar ela. Ah, é verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete. Deixa eu baixar um, um, dois, seis, um, dois. Tá, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou adicionar uma maninha aqui. Baixar aqui um terreno cansado. E devolver pra minha mão. E aí eu vou fazer o manifesto dreads. Vou virar um terreno pra cá. E vou dar o manifesto dreads aqui. Aí, com a mana que eu tenho sobrando. Eu vou pagar. Ai, ai. Vamos ver aqui. Calma, jogador. Tenho cinco manas. Eu tenho uma mana lá. Põe mais cinco aqui. Eu vou pagar aqui, ó. A uma mana mais cinco. Aliás, primeiro. Não, não. Deixa isso aí pra bocadar. É uma mana mais cinco ou uma mana mais quatro? Tá. Uma mana mais... Uma mana mais quatro? Eu vou... Deixa eu ver. São quantos? Seis. Eu vou usar aquela uma mana mais quatro aqui. E vou jogar isso aqui, ó. Eter Gale. Não, cara. Que é um feitiço. Não, cara. Para com isso, cara. Trazadinho. Pode devolver o bagulho, cara. Ó, são seis. Então, eu vou fazer o bagulho assim. Na justiça. Vou devolver dois de cada. Boa. Humilde. Tá. Tá. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vai, vai, vai. Como nisso, tá? Começou no Sair e Gol aqui. Do Sair e Gol vou devolver. A Tatiova. E o Imperador. Do Luquito. Eu vou devolver. Não. Não. Prime Con. Prime Con, mas negócio que lindo. Cara, faz a mesma coisa. Então, mano. Devolver o encantamento é melhor, pô. Porque a tua comandante virada não te coisa em nada, pô. Não precisa só dos terrenos entrando, pô. Não, então é... Não, você tem total razão, cara. Eu não quero em nenhum momento bater com a Zemone. Então, devolve esse encantamento aí, né? Tá de boa. Muito obrigado. Qual o seu nome? Satanás. E o meu, você pode devolver o servo e a mulher. E a Kathleen. Ah, porque você tava com medo dele botar no seu comandante, né? Pode crer. Com todo o respeito, mas eu tava com medo dele botar no meu comandante. O que mais sofre com essa cara? Cara, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, hein? Hum. A oportunidade do Luquita mudar esse alvo aí. Ih, aí, Luquita. O cara vai mudar o alvo. Se você quiser. Se quiser continuar com a Zemone, é isso aí mesmo. Pode devolver isso aí. Pô, Zemone, Luquita, vai te dar a oportunidade de você manifestar o drag. E aí, você alimenta o cemitério e ainda bota o bicho na mesa. Não tem, não tem alvo melhor. E o meu, jovem? Jovem mítico. Eu tenho ali um artefato combeiro, né? Se tu mandar eu devolver minha reserva de energia, eu vou te colhemar na internet. Eu tenho um artefato combeiro, mas você baixa por dois. Devolve seus dois comandantes aí. Isso aqui é comba? Combo. Não, o outro lá, o Solar Transformer, né? Não, mas daqui não tem um combo todo, não. Isso aqui é? Ah, não, tá. Isso aqui é? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu pensei que... Eu não, não me esqueci, não, né? Eu conheço isso. É o peitão confundindo com outro bagulho que gera muita energia. Tem que, tem que ter a... Se tu devolvesse pra mim a noite... Tem outras cartas aí que faz... Se eu tiver um Cetrisocro, uma reversão... Uma vez que eu joguei com esse deck, eles ficaram enchendo o saco no chat, falando que eu ia combar, que eu ia combar, que tinha combo, que tinha combo. Eu falei, não me conta qual que é o combo, que eu não sei qual que é. Vé, tem um... Você sabe qual é o combo agora? Não sei qual que é o combo ainda, não. Eu sei dois combos, que eu uso esse deck bastante. No pré-combo? Quatro não sei, não. No pré-com tem dois combos. Que isso, gente. Tô escondo, né? Ó, tô com cinto. Um de turno, turno de combate infinito, que é o mais fácil. Caralho, eu queria combate infinito, eu queria. Alguém sabe qual é a carta que está na minha mão diferente? É speedrunner, e tem que ter oito de energia, gerar oito de energia pro turno, pra fazer isso. Entrar oito de energia pro turno, porra, só porque eu ia fazer uma resenha, velho. Ué? Tô gerando um azul e uma verde. Tô descendo a Nikazil de novo. Tô... Só dei uma leve atrasadinha, não acabou com o jogo de ninguém. Não, eu acho que essa é carta humilde. Humilde, 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 humilde. Tô gerando três semana aqui. É três? É isso aí, velho. Só tem uma coisa que me incomoda nessa carta. Talvez eu esteja querendo demais, tá, gente? Mas eu acho que ela podia ser instantânea, velho. É. Tô descendo o meu comandante. Alguém responde? Eu respondo. Desceu. Beleza. Aí... Respondeu. Vou descer uma ilhazinha pra deixar ela aqui de pé, né? Como que não quer nada. Eu vou pro turno de combate. Aí vai triggar o comandante. Vamos explorar pra cada tritão. Aqui. Aí essa daqui... Não é land, então ele ganha mais um, mais um. Vamos começar aqui. Esse deck precisa de dados. Aí como ela ganha também mais um, mais um. Eu vou colocar essa no cemitério. Agora eu vou explorar pra ela. Eu dei uma criatura. Aí ela vai ganhar mais dois, mais dois. Porque vai ganhar... Mais um, mais um, duas vezes. Porque ela vai ganhar o dela aí do comandante. Pra ir pro cemitério. Eu vou explorar pra ela. Land. Quando eu... Quando uma land é explorada com ela em campo, eu boto a land no campo. Virada. Virada. Isso, isso. Virada. Mano, esse combo do comandante com a Nikanzil é absurdo, tá ligado? É muito bom, velho. É muito bom. Segura essa aí, Luquieto. Quatro, cinco. Quatro. O que aconteceu? Ela ganhou três marcadores. Porque toda vez que uma criatura explora uma não-land, ela ganhou o marcador. Então ele explorou com o Hackboy. Com ela. Explorou com ela. Só que aí tem o efeito do Hackboy e do dela. Ela ganhou dois em vez de ganhar um só. O último foi terreno, né? É, foi terreno. Já acabou. Boa. Entendi. Muito bom. Carmo. É, talvez tenha devolvido as coisas na hora errada. Passou? Devolvou? Como assim, pô? Essas pôr vão crescer demais, pô. Poxa, eu desci agora, as cartas estão por passeio. Não, mas agora tá de boa. Daqui uns quatro turnos. É porque você devolveu bem, pô. Se você não tivesse devolvido, a maldade tinha vindo. Nossa, também. É, não? Ah, bom saber. Cara, situação. Não veio nada, né? Que situação? Quatro, cinco. Cinco, mano. Estou descendo, ó. Essa criatura aqui, essa besta. Ela é 3-3. Toda vez que ela, o outro permanente, entrando com batalha, vindo do cemitério, eu compro um card. Toda vez que o jogador conjurar uma mágica no cemitério, eu compro um card. E ela é uma 3-3 com persistir. E eu tô com... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cartas na mão. Eu vou descartar a carta. Caralho, bom. Tá, você vai descartar. Eu vou ganhar duas energias aqui, só pra não... Tá, pode, pode ainda. Não tem que seguir aqui, porque tá complicado. Tá. Agora a gente pode bater em qualquer um, né? Pode. Fazer o quê? Faz a festa. Caralho, que tristeza. Pode, mas eu quero. Calma, morena. Calma, morena. Eu acho que agora eu consigo fazer a maldade que eu tô querendo fazer três turnos atrás. Ah, vou dar o draw do turno aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Que bom. Ó, descartei aqui. Um que destorta o facilitamento e outro que exila a carta do cemitério. E lá você tem que recapitular. Eu vou fazer uma prayer skin. Ela entra em pé se eu controlar dois ou mais basic lands. Eu controlo todas elas. E aí eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Caralho. Seis. Mais cinco, onze terrenos. Eu deveria ter um pouquinho mais de mana se eu tivesse sido um pouquinho mais inteligente, né? É, podia ter sacrificado os dois e ser... É, né? Aí seria mais dois de mana se eu tivesse sido um pouquinho mais inteligente. Não, pô. Mas eu não queria ficar... É... Não. Entendi que vocês quiseram dizer. Porque... Eita, porra. Desculpa. É... Ai, cara, eu não sei o que eu faço agora. É... Se eu fizesse... Ah, porque eu acho que se eu fizesse essa jogada aqui... É... Acho que eu vou comprar muita... Muita carta, eu acho. Quer dizer... Talvez não. Ué, comprar muita carta é bom, né? É bom, né? Eu tô com quatro na mão. Quatro na mão, uma na cabeça. Muita carta sempre é bom. Ai, o Let it go vai escaralhar também, né? Rapaziada, eu vou fazer o seguinte. É isso. Vamos para as cabeças, família. Deixa eu só separar a manda aqui desse cara para eu não fazer besteira. É uma branca, uma azul e uma vermelha. E eu tô precisando pegar mais um... Aqui uma vermelha, outra vermelha e mais quatro. Um, dois, três, quatro. E eu tenho que botar uma ali. Então tá bom. Então eu tenho quatro aqui e seis aqui. Me sobra essa. Tem que fazer isso que eu sou burro, tá, gente? Eu tô chutando toda hora essa câmera. Eu vou pagar seis... Ui! São duas vermelhas aqui. Eu vou jogar esse camarada aqui, ó. Guirruc. Combustível. Nossa. É, rapaziada. É, rapaziada. Custo seis, seis, seis iniciativa quando ele entra no campo de batalha. O oponente alvo pode deixar eu comprar três cartas. Se ele não deixar, eu coloco as três cartas do topo do Grimora no meu cemitério. E aí ele causa dano igual ao total de custo de mana convertido naquelas cartas àquele oponente. Eu vou começar escolhendo o meu amigo Let it go. Compra aí, pô. É o compras, pô. Humilde. É o compras. Isso. Tá cheio de vida aí, pô. Caralho, comprei mal pra caralho. Olha aí, tá vendo? Tá bom. Vai lá, então. Temos mais uma chance. Temos mais uma chance, família. Tô pagando quatro aqui. Vou fazer o homem. O do plástico duro. Satya. Satya tá melhor. Vai copiar ele, né, velho? Agosto, combate, my friends. Vai comprar muita carta agora, agora que entendi, caralho. É, então, agora você entendeu a ideia, né? And now, vou atacar o amigo Lukito com o Satya. E o amigo Let it go com a cópia do Gearhook combustível. E aí tem o Trigger primeiro, tá? É... Cláudio. Boa. Amigo Let it go! Pô, você vai me bater com seis e ainda vai comprar três cartas, né? Ainda vai comprar três cartas. Será que... É, você pode bloquear, né, a criatura também, né? Não, nem pede. É, exatamente. Não, eu não quero bloquear, não, pô. Eu já estou com seis cartas, eu vou ter que descartar. Tá bom, vamos lá. É... Dharma. Eu compro ou eu tombo? Valendo! Compro aí, pô. Compro? Caraca, muito medo. Tem pouca vida aqui, cara. Que isso? Tem pouca vida, 36 de vida, cara. Tem gente que ser cara de pau. Dois. Três. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Cadê o bagulho que eu não deixo ter o máximo de mão? Salve, salve, Noruega. Noruega BR. Salve, salve. Seja muito bem-vindo. Cadê a torrezinha do Rally Car aí, hein? Cadê, né? Será que tem nesse deck? Não sei. Eu tô comprando esse anti-carta pra mim. Tem. Moleque. Acho que tem. Na rede da Rally Car. Sério, não tem nada melhor no comando do que comprar muita cara. Eu vou tomar seis de dano aqui. Humilde! Que isso! A volta vai ser forte, gente. Tu tomou três de dano. A volta que ele vai dar, já tomei três. Porra, bravo. Mas não de mim. De mim, não se preocupe. Mas o Matheus vai vir forte. Eu não duvido. Ah, eu ganhei... No ataque aqui eu ganhei dois, né? Dois de coisa. É... Dois de energia. Eu vou pro começo da minha endstaps e vou... Não vou pagar alguma coisa, eu vou sacrificar esse carinha. E... E aí eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez cartas na mão. Eu estarei a descrutar. Estarei a descrutar... O que estarei a descrutar? Acho que estarei a descrutar essas três crutinhas. Pra descartar terreno, né? Que tem já demais. Isso, tu mento. É, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Só pra ter certeza. Você veio que descartar isso aqui era bom não descartar isso aqui, não. Mas, putz, velho. Dá pra ver sua mão, né? Dá. Ô, então para de ver! Eu vou descartar o Serro Brunido, que eu acho que eu não preciso dele nesse momento. Eu vou descartar o... O Forst... Forst Boys Now. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vou descartar mais uma. Eu acho que eu nunca joguei esse deck pré-con. No dia que ele chegou, eu editei ele. Sério? Eu comprei as cartas de mudar ele antes dele chegar. Pô, depois... Tu tem a lista dele na... Na... Na liga? Tenho. Pô, depois me manda aí, cara. Eu preciso de mais ideias. Seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Aí eu pago dois. Para desse cara, vou ter três manos e ainda consigo jogar um Brunelaber aqui, né? Esse aqui é o quê? Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. Caralho. Tá. Se eu acho que vai ficar mais claro, vai ficar próximo turno, não. Então... Gente, desculpa. Aqui eu realmente... Um, dois, três, quatro. Beleza. É mais dois. Ó, vou ter... Eu vou fazer... Isso aqui. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sobra dois. Tá. Eu vou... Ah, eu espero não precisar. Eu vou descartar a torre do comando. É isso. E vou ficar com sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete cartinhas na mão. Tô passando, meu querido. Darma. Aí o Darma me bate agora. Flipa um bicho de manifesto e bate dez. Depois o Let it go bate mais dez. E aí é o Sadness and Sorrow. Mas é show, gente. É a vida. 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 Vou aproveitar o turno do Darma agora. Vou ler minhas cartas pra saber o que elas fazem. Tá. Isso aqui eu já li duas vezes. Tá. Vou baixar aqui um Terenitio. Vai dar um manifesto reggae. Reggae night. Vou botar isso aqui pra cima. e o Tereno pros cemitérios. Então... Deixa eu pensar. A porrada vai vir forte agora na volta. Porra, tá cheio de bicho pra se defender aí, cara. Fala, Dom. Boa noite. Então, tá bem, beleza? Eu preciso guardar mana pra te virar despacinho, né? Uhum. É... Se eu jogar isso aqui, eu vou tá arriscando demais. Eu vou passar, cara. Eita porra. Eita porra. Só os decks com o trãozinho, rapaziada. Galera aqui não sabe brincar, não, né? É... Tá vendo? Eu e o Lerigon, a gente só quer ser feliz batendo, pô. Droga. Eu tô acostumado. Meus deck é tudo porradeiro, velho. É, né? O cara tem que ficar passando. É buracos, é Elwin. Agora eu tenho que jogar mais na boa. Olha que canalha. O Dom mandou, não apareça aqui faz tempo. Mentira. Apareci quando o Thiago perdeu todos os drafts no prédio Dusk Morn. Não era draft, era selado, tá? Falha. Inclusive, acho que amanhã, amanhã eu já tento que o Dusk Morn na arena se pá, eu jogo um draftzinho pra desinstalar o jogo amanhã. Gerando 4 de mana, vou descer a Tateova. A Tatea, né? Vamos lá. Vou pagar mais dois verdes. Dois azuis, quer dizer. Tô descendo o Imperador de volta. Beleza. Mihail. Agora vamos pras fases de combate. Agora vamos pros diga. Começar os explorar, né? Vamos explorar pro Hackball. Terreno. Após combate que eu exploro. Terreno na mesa virada. Terreno já entra virada. Agora vamos pra Tateova. Terreno na mesa virada. Porra, cadê os marcadores? Vamos pra Niko aqui. Giatura. A Tateova não te dá um draw, oi? Ah, é verdade. Dá um draw, não. Caralho, como é que fica isso na pilha, hein? Não. Já passou até. É. Quando entra o Terreno, você já dá um draw e ganha de vida. Aí. É isso? É isso, né? É isso mesmo. É isso. Aí agora, daqui pra frente, você continua com a projeição. É, já é. No próximo dá certo. Você vai pro cemitério. Ela vai ganhar dois marcadores. No próximo dá certo? Como assim? No próximo eu jogo certo. Aí agora pro... Coisa aqui. Criatura. Vai pro cemitério. Ele vai ganhar o marcador. E ela vai ganhar o marcador. Agora pra ela. Feito isso. É. Esse vai ficar no topo. Esse vai ganhar o marcador. Esse vai ganhar mais um marcador. Caralho, talvez esse bicho vai tá lá no c... Do nada. Alguém não é o meu, rapaziada. É. Deixa eu ver aqui. Thiago tá com muita vida, né, minha gente? Sim. Sim. Tô com cinco. Quase o tanto que começa o jogo. Diga aí. Quatro a mais que vocês, pô. Quatro, cinco. Tô indo aí em você, Thiago. É... Nove e dez. Tem atropelar? Não. Ah, então eu vou champar com esse menino servo aqui. Que não servo pra nada. Beleza? Só isso? Perdi o topo? Só isso. Só isso. Passei. Pô, humilde. Humilde demais. Obrigado. Desvirei, hein? Draw. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Hum, tá cedo. Tá. Acho que vou fazer isso pra tentar zicar. Tô pagando três. Três aqui. Tô castando... Pensar duas vezes. É... Pra comprar a carta. E aí eu vou comprar mais um para o Clipper aqui do... Pense com calma. Do Rio aqui. É... E ele causa... Eu causo dois danos a qualquer algo. Vou... Acho que a minha criatura que eu mato mesmo é a... Aquela... Tá dois, dois ainda. Aquela que diminuiu o custo dos tritões, Matheus. Tá dois, dois. Tá dois, dois. Então eu causo dois danos nela. E aí eu dou. Um draw aqui do... Pensar duas vezes. E mais um draw do Clipper. Beleza. Beleza. Hum... Pelo menos veio o terreno, né? Tá reclamando. Desço o terreno. Deixa eu lembrar aqui que carta é essa que eu exilei. Claro. Importante. Porque inclusive tu já pode castar ela, né? Exatamente. E a carta que fez ele... Vou... Ah, a carta que fez ele vai castar. Tá. Nove. Três. Um. Pense o que eu posso fazer isso aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove cartas. Vou ter que descartar algumas coisas. Aqui porque eu tenho três do terreno. Senão eu já fazia uma outra coisa, né? Ah, chato. Miséra. Pô, tu no... Ah, tu comprou o terreno do turno, né? Comprei. Agora comprei, né? Ah, tá. Tive que sacrificar meu turno pra desdicar, né? De comprar trezentas cartas, se não comprasse o terreno, porra. É. Tá louco, né? Ah, tá louco. Posso ter isso aqui, isso aqui. Esse aqui até posso descer, mas eu acho que vai ser ruim. Vai ser ruim pra Ana. E se eu fizer a pavipom, aí qualquer dos lados vai destruir eu. Qualquer dos lados. Eu corro pro mato, eu corro pro mato. É, nesse momento eu tô batendo menos do que o Matheus, né? Essa é a realidade. É. Eu faria ela só pra não ter que descartar. Eu vou pagar três pra pavipom no campo. E... Aí eu coloco pro lado esquerdo agora. Eu boto pra pavipom. Boto pra pavipom em campo e dá, mas se vira aí, irmão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ainda tenho que descartar uma aqui. Eu resolvi falar com essa carta, né? Caralho. Conhece alguma carta que seja encantamento ou criatura branca ou preta ou ambas que devoar, atropelar, ameaçar... Porra! Caralho, só isso? Um, dois, três, quatro, seis... Não tem o... Não serve o artefato, não? Aquele lá que dá... Acho que é monumento de Akroma? Akroma Azul? Vamos ver. Não, essa é a vontade de Akroma. Esse é o... Não, é... E eu passo. Na minha parte eu passo. Calma aí, rapidinho. Boa, pessoal. Acromas, eu não sei se é isso, Acromas Memorial, é isso? Memorial de Acromas, exatamente. Memorial, custo 7, humilde, pouca mana, pouca bosta, querendo ser contado em voar, iniciativa, vigilância, atropelar, ímpeto e produção contra o preto e contra o vermelho. Tem atropelar? Tem. Tem ameaçar? Não, mas porra, tem voar, voar é melhor que ameaçar, dane-se, nem sempre, mas é, dane-se. É, mas o que você quer? Ah, voar aqui, ó, voar, atropelar, só não tem ameaçar, pô, mas tem iniciativa, vigilância, ímpeto, porra. A Acromas World também. Não, pô, Acromas World é melhor do que qualquer coisa que você tá pensando. Ó, vou ganhar duas energias no passe aqui, é, finge que eu fiz isso antes dele descartar, tá, gente? Porque vai ter alguém no comentário que vai falar, Mas, você não pode fazer nada depois que o jogador descarta, porque é a última fase, não tu... Mano, eu já dei um misplay horrível hoje, tu vai reclamar, cara, no comentário que eu tô fazendo isso? Comprei, pô, fui, fui agraciado com o quê? Com um belo terreno, uma bela planície. É isso. Reclama não, vai ter chefeio, né? Pô, tá, tá maluco? De jeito nenhum, vou reclamar de forma alguma. Inclusive... Deixa eu fazer umas contas pra ver se eu não sou burro, tá? Eu não tô fazendo não, mas se eu fizer isso aqui, eu vou ter... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze manas. Oito, nove, dez, onze... Porra, é isso. Então, família, ó, pago dois. Né? Não com essa mana, vou pagar com essa aqui. Vou fazer um talismã do progresso. Adicionar uma mana encolou ou eu pago um de vida pra adicionar uma branca ou uma azul. Vai responder a Dharma. Eu não. Ah, que bom. Você não bate em mim? Não vou... Vou jogar vontade aí. É verdade. Cara... Tá, deixa eu separar as cores aqui. Mano, esse é o pior... Minha preocupação é outra. Esse é o pior shield que eu já ganhei na minha vida, tá, galera? Só pra falar. Eu não queria reclamar, porque, pô, eu ganhei esse shield de presente da Wizard na Magic Con. Mas é o pior shield que eu já ganhei na minha vida. Na minha vida. Qualidade disso aqui é a qualidade mais podre que eu já vi na história do shield, tá? Vamos lá. É azul, branco e vermelho pra esse cara. E aí eu vou pagar mais uma qualquer. Pode ser esse cara aqui. Olha, já volta rápido. Vai lá, já volta. Mas vai voltar rápido. Demora não. Vou fazer a kite. Que farma... Famed Mechanism. E aí eu vou voltar ao Champ Block. E aí todas as minhas criaturas têm esse negócio de Fabricate, beleza? Não tá cabendo tudo aqui, né, rapaziada? Tá tudo bem. Tudo bem. Baixa aqui. Pronto. Paguei aqui os quatro dela. E aí agora eu vou pagar três. Uma vermelha, uma azul e uma branca. E eu vou fazer a nossa quebra-cara profissional. Professional Phrase Breaker. E aí eu vou colocar o marcador mais um, mais um nela. Ou é... Não. Pô, não sei, véi. Acho que eu vou fazer servo, dane-se. Acho que eu vou é... Sei. Eu vou bater com uma mão e com a outra eu tenho que me proteger, tá ligado? Eu vou fazer um servo aqui. Dois servos. Servos do senhor. Até porque é mais inteligente pra jogada que eu vou fazer. Eu vou pagar quatro agora e fazer os Curry of Gremlins. Uma branca, uma vermelha e duas qualqueres. E é um encantamento que diz o seguinte. Quando ele entra, eu crio dois gremlins e aí eu ganho uma quantidade de energia igual ao número de criaturas que eu controlo. Não alimente eles à noite. Não alimente... Não, você tá confundindo os gremlins com os gremlins, é verdade. Os gremlins, cadê? Aqui. Esse filme revela a idade, né? Muito, meu amigo, muito. E aí eu vou ganhar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito energias. E aí meu mescal vai ficar como? Oito energias? Então, é, são exatamente mais duas aqui e outro dado de seis, então tá? Não sei se eu tô perigoso não. Eu posso pagar... Não, agora eu dei uma escaralhada aqui. Eu posso pagar quatro energias e dar mais uma zero e ímpeto pra todos os meus criaturas até o final do turno. Como o meu objetivo não é matar o Luquito? Agora o meu objetivo é comprar carta? Ah, mano, pior aqui. Putz, velho. É um barra cinco, né? Dois. O Pramicão. Quatro. Luquito, meu querido. Você tem alguma coisa que isso gera energia aí? O que gera energia, Tiago aí? Aqui o que gera? Só esse cara aqui. Viram adiciona dois e quando o Sat ataca, ele... Ataca. Porque tu quer saber quanto de mais um, mais um eu consigo dar isso? Não, não. Eu queria saber se você já tá com o combo pronto, mas não, tá, não. Quando tiver, me avisa, tá? Até um combo ainda. É com oito. Você tem que gerar oito de energia por ataque. Eu tô gerando... Não, por ataque? É. É. Não consigo gerar oito. É... Aí três, mais dois do Sat, já fica três. Ó, eu vou pro combate e... Pra não ficar também cozinhando muito o jogo, eu não quero também escaralhar, mas também não quero cozinhar também muito o jogo. Eu vou bater com o Sat e com o combustível Gearhook no Luquito. E a intriga do Sat, eu vou ganhar duas energias e vou fazer uma cópia do combustível Gearhook. E aí eu vou perguntar novamente pro meu amigo Dharma. Dharma, compro três ou eu tombo cartas do topo do meu Grimorio? Vou tombar aí, vai. Ih, aqui tem... Porra, Dharma, agora que eu queria comprar tudo. Na outra hora eu queria que tombasse, vocês deixaram eu comprar agora. Ah, dois. Isso, a carta é boa, velho. Ah, não, cara. Não, Arya, não. E aí, qual é a próxima? Dois do Dan. Foi preciso essa tomada. Não, esses dois pelo menos tiraram. Dois ou três? Foi, dois de dano só. Tirou pelo menos dois terrenos do topo, menos mal. Só que... Esse amuleto é muito bom, velho. Talvez, como o Jornal Magico de qualquer lugar, se você dá minha mão, ele causa dano a qualquer oponente. Paga dois... Ah, é, ele é muito bom. É, ele é muito bom mesmo, é. E aí, ô amigo Luquito, é um... É um 3, 5, ameaçar 6, 6 e 6, iniciativa. Tá, tô colocando 6, 6 aqui, uma cada uma e três depois vai passar. Beleza. Um, dois, dois... Então, acabou o negócio de só atacar pra um lado. Acabou. Ah, acabou, né? Pelo amor de Deus. Eu não sei por que, mas o Lery Go falou isso com um gosto. Eu acho que ele... Ele voltou, esse aqui é um arcador de menos um, menos um, tá aqui em cima aqui. Ah, pode crer, né? Ele volta, né? E aí eu dou um grau. Aí eu dou um grau. Beleza. Tá, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, pode jogar, dá, mano. Caralho, eu vou matar o Luquito de dano de comandante daqui a pouco. Já bateu 9. Vou apagar dois, três, quatro, cinco, seis. Vou virar esse caninha aqui, ó. Eita. Bom, é bom. Os castadores terreno, quando é terreno, dão um draw. Esse bicho é bom. Você é bichão mesmo, hein? Imagina os outros dois, né? Calma aí, gente. Eu só esqueci de uma coisa. Eu ganhei o tesouro da Profession agora. Agora! Beleza, não tem fichê de tesouro. Puta merda, né? Tá, eu vou arrumar uma ficha de tesouro. É o seguinte. Eu vou baixar aqui... Uma floresta. Deixa eu deixar isso aqui sempre pra... Pra eu lembrar que tem dois aqui. Esse tesouro é muito importante. Eu vou baixar a floresta. Dá o draw do Aézis. Aézis, Aézis, Aézis. E agora saiu... A Zimunada aqui. Vou botar essa bagaça aqui de cabeça pra baixo. E um terreno aqui pra... Cemetery. Pet Sematary. Eu posso baixar outro terreno, né? Posso desvirar outra bagaça. Mas eu quero desvirar na hora certa. Eu não quero desvirar agora. Aham, o Toto quer deixar a carta armadilha, né? Exatamente. Quero deixar a carta armadilha virada pra baixo, caralho. Tá. É... O que que tem aqui no topo? Ah, foda-se. Vou desvirar isso aqui. Caralho. E aí, eu vou baixar... Outro terreno. Que quando eu entro... Dou um draw aqui. E posso desvirar uma bagaça. Eu vou desvirar... Essa bagaça aqui, foda-se. Nossa Senhora! O cara tava... Me ataca agora aí. O cara tava guardando ali a maldade. Com certeza que... Certeza que... Se você me atacasse com esses 2 de 2 aí, eu ia falar... Tomei. Eu ia tomar 15. Eu ia ficar triste. E aí eu vou fazer o seguinte, tenho aqui 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso, 9. Preciso de quantas em pé pra fazer malandragem? Tá. Então... Vai dormir, bug. É o quê? O cachorro aqui que acordou. Do Nader. Que povo tá aí mordendo meu pé. Nossa, nossa... Eu acho que deu ruim, viu, minha gente? Calma aí. Ahn... Eu demo... Eu... Tem quantidade de perna? 8, 9, 10, 11. É... 6... 12... 18... Ah, tá tranquilo. 20 de energia, tá tranquilo. Cara, vai. Ai, cara, hein. Tem que guardar alguma coisa pra parar combos do Thiago. Combo? Cara, eu não sei combar com esse deck. Eu vou... Meu negócio dá porrada, irmão. Mas nem é combo. O maior combo desse deck é dando porrada. Ah, então tá bom. Então eu vou dar muita porrada. Então eu vou combar dando porrada, é isso. Vocês estão falando, eu não acredito. Não, não sei não. Você deixa suas criaturas indestrutíveis e dá turma de combate infinito, essa porra. Caralho, eu deixo minhas criaturas indestrutíveis? É, tem uma carta que faz isso. Tá. Vamo lá. É, Lukito, o que você tem aí pra defender? Mas Lukito tá mais cagado. O Thiago tem um monte de bicho fazendo tipo de block ali. Não adianta atacar ele. São vários chumps. Eu tenho vários chumps. Quanto que tá esses bichos aí, Larigô? É um pequenininho, porra. É quatro, quatro. Quatro, quatro. Três, três, porra. Vamo lá. Vamo fazer o seguinte. Se não me atacar, eu não faço nada com você no próximo turno. Eu gosto assim, eu gosto assim. Vamo fazendo as marquitais. Promessas. Promessas. Vamo lá. Será que eu consigo até cinco? Tá. Eu vou... Eu vou... Estou cagado de medo, porque eu não quero tomar um balão. Na vida, ou você é protagonista, ou você é um mero espectador. Você vai ser um protagonista ou um espectador desse mesão de comando? É bonito. Vai tacar tudo em você. Quero eu ver. Não, calma aí. Calma aí, amigo, porra. Quero eu ver segurar tudo isso. Isso aqui tá enjoado, caralho. Tá enjoado. Isso entrou agora? Por que tá enjoado? Entrou agora, porra. Entrou agora. Ele não tava virado pra baixo, assim? Não, mas... Mas entrou agora. Ele botou agora, né? É... Deus é bom o tempo todo, porra. Cara, eu vou fazer uma cartinha bem das humildes aqui, ó. Tá vendo? Quatro? Cinco? Caralho, peraí. Já até sei. Reconquisa a natureza. Não vou fazer nada. Caraca, moleque. Na moral, vou bater em tu na volta. Caralho. Tá batendo em mim? Ele não fez nada? Não fez nada, cara! Ficou meia hora jogando e não fez nada, mano! Eu vou bater nele na volta. Não, então fica. Eu vou dar porrada em tu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não vem com essa, não. Só porque eu falei que vou te bater, tu vai bater agora. Ah, porra. Calma aí. Não. Aí não vai te doido. Posso jogar? Vai lá, vai lá. Tô brincando. Não. Não, não vou bater em você, não. Relaxa. Vem então, porra. Vem trocando. Vem trocando. Vem trocando. Vem trocando. Vem trocando. Vou apagar duas azuis. E duas encolou. Tô dando concentrates. Pô. Dá três DRAW aqui. Caralho. Vai, com... Beleza. Vem, conseguiram clicar nessas cartas, né? Caralho. A maioria do tempo tem que jogar o nome aqui no Spell Table. Tô jogando o terreno do turno. Ele reconhece quando ele quer. Como eu controlo uma floresta e controlo ele, ele entra no armão. Triga da Tachouva? Verdade, ganha um ponto de vida e dou um draw. Beleza. Estante, estante. Porra, tá perigosa essa mesa. Tá, assim que eu gosto, pô. Mas onde o Commander é isso, quando o Geo tá perigoso. O Tiago tem muita cara na mão. O Lukito tá ali tipo, puta, difícil aqui. Mas também não me convence não, irmão. O que tu sei que, porra, o cara é experiente. Ele não tá com esse playmate na mesa dele à toa. Tem dia que não vai, só isso. Tem dia que a noite é foda, já diria o poeta. Vou gerar um azul e uma verde. Tô descendo. Tritão. Miss Binder. Meus outros... Meus outros Tritão tem mais um mais um. Será que eu devo tentar fazer alguma coisa agora? Vai meter igual o Dharma, não, pô. Vou me proteger. Aí vem o Lukito da uma global. Cara, aqui... Nem sei se você tem que me jogar. Vai decidir aquilo da arma, tem alguns anulas. Ah, é? Ah, é verdade, né? Tem anula. Canalha! Tô gerando uma na verde. Eu vou fazer ele usar uma na volta, se ele tiver. Tô gerando uma na verde. Dois. Três. Aí vira essa aqui, eu tenho quatro mana. Não. É isso mesmo. Tenho quatro manas. Aí eu tô dando... Ruinos. Intrusion. E eu tô dando alvo no... No... Combustive Golem. Ah, calma aí. Aí eu tô exilando ele. Ele conhece os combos, pô. Oi? Conhece os combos, né? Então, tô exilando ele. Você acha que é parte de combo? Não, pô. Não, mas é, pô. Você compra a carta, né? Você tá comprando demais, pô. Já comprou muita carta. Queria comprar mais. Tô exilando ele. Vai responder? Vou. Vou exilar ele. Beleza. E todas as minhas criaturas... Ganham mais um, mais um pra cada ponto de mana. Então, tá tudo mais seis, mais seis. Tá tudo bem. Caraca! Caraca! Final do turno ou direto? Deixa eu só... Deixa eu só comentar uma coisa. A Kai... É... Bota... Bote os... X marcadores... Em todas... Ah, não. É em uma criatura alvo só. Caralho! É só em uma... Menos mal. Pega, a Kaija é muito roubada. As criaturas entram com o marcador mais um, mais um, ou botam um servo, um barra um. Quando entram. Não é quando eu conjuro. Colocar no... Colocar no comandante. Mas não token, né, tio? É não token. Agora eu vou entrar na fase de combate. Bom, ótimo. Ela não é tão roubada quanto achei. Mas ela é muito boa ainda. Vou entrar na fase de combate. Vou explorar pro comandante. Criatura, ele ganha mais um, mais um. E ela ganha mais um, mais um. Pra... Essa aqui. Criatura. Isso é brabo. Joga no cemitério. Aí é o brabo. Joga no cemitério. Não tem o momento que você é na arena. Joga no cemitério. Mas esse daqui vai ficar no topo. Aí só distribui os marcadores pra geral. É. Eita porra essa daqui. Pera aí. Três. Dela. Agora vai pro dela. Aí mais dois vai pro a cinco. Agora vai pra esse. Agora ganha mais um. Aí vai pra esse. Aí ganha mais um lá também. Vamos ver aqui. Não botei um terreninho. Não botou um terreninho? Tá cheio de terreno aí, doidão? Cheio de tiadas. Tô indo com o comandante. Tô indo com o comandante. Anikazil. No Thiago. E com o imperador. E a Toyotava no Lukita. Como eu disse, se o Dharma não me atacasse, eu não ia fazer nada com ele. Caralho. O homem não se faz só de palavras. Quem tem... Não sei. Não esqueci. A mais forte eu defendo aqui. Qual que é a mais forte? A Toyotava? É o imperador. Beleza. Eu tomo quanto? Dois? Três? Toma quatro. Ixi. Amigo, eu vou champ e blocar com os dois gremlins, infelizmente. Beleza. Passei. Desmiro o galo. Ih, gente. O quê? O que foi? Você não pagou a energia aí? Ah, tá certo. É, eu tinha que ter pago só um... É a seis de mana, né? Esse aqui é o token do outro Gearhook, né? Aham. É. Ou eu sacrifico... Roubou. Ou eu sacrifico com ele. Desroubou, desroubou a galera do YouTube. Ou eu sacrifico com ele. Opa, tem certeza que eu não paguei? Tem certeza, né? Eu também acho que eu não paguei, não. Não pagou, não. Não é. Agora, você queria ver se o trigger dele, né? Mas o trigger é quando ataca, né? Ou quando entra. É quando entra, quando entra, quando entra. Eu tô tentando desicar. Ah, então tinha que ter trigado. Tu tá tentando desicar. Ele não quer vencer o jogo. Ele só quer desicar. Então, Darman, não fique bravo. Eu vou descer... Ah, eu esqueci errado. Descendo a barreira de novo. Lá vem. E aí eu vou copiar a... com a EZ. Nossa! É pra tentar comprar carta e descer terreno e começar a pensar vocês, né? É, mas pô, Darman, ele só tá virando os bichos que você não precisa bater. O EZ também não precisa bater. Não, ele é grandão. A ideia é essa. A ideia é essa mesmo. Tô de boa, tô de boa. Ele é grandão, mas pô, não precisa bater com esse bicho também, né? Olha, eu tô descendo o terreno da minha mão. Ele é magrinho, cara. Dá um draw. Eu te agradeço, tá? Darman. Eu te agradeço pra você ter bichos melhores pro Lukito do que meu comandante. O que mais? Ele quer draw, pô. Ele não quer mais blocar... Ele não quer mais travar você. Mas tem... Esses bichos são todos artefatos? Quais? Hã? Do... 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 Artefatos? Você tem... Só... Só o que não é artefatos... É uma pá de artefatos. É, só o que não é artefatos são esses caras aqui. Isso aqui tudo é artefato, ó. Isso aqui, isso aqui... A... A carruagem de fogo. Tudo é artefato. Então... Você tem... Quatro? Seis? Ó, se for contar... Não! Porra, eu tenho... Se for contar tudo, 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 eu tenho... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito artefatos, se for contar. A maldade como vem. Ele puxou a maldade ali, certeza. Puxou? Três manas? Duas manas... Dockside. Nossa! Olha só! Não pode! Tá banhindo, safado! Aí desicou, né? Aí desicou agora, né? É... Oito? Um, dois, quatro, cinco, seis, oito... É, ninguém tem mais encantamento que vale encantamento também, tá? Ah, encantamento e artefato? É. Eu tenho um artefato. Ah, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho encantamento também, então são nove. São nove do Thiago, do Dharma, não tem nada? Caralho, mulher, acabou. Tenho, Zé. Eu tenho um. Um artefato. Então, seis... Nove, dez, né? Dez, né? Dez, beleza. Dezicou ele. Dezicou. Dezicou. Beleza. Você já tem agora... Agora eu vou... 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 Pagar... Coloca o Dex... O Storcenista na... Na Thumb. Dezicou. Ah, meu Deus do céu, Zé, Zé. Tô pagando quatro, tô deixando cópia do... 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 Dockside. Não, calma aí, pô. Acho que ele desicou. Acho que ele desicou. Se você... Se você perdeu Dockside, perde a cópia? Não, ele quando entra... Ele entra no seu batalho... Ah! Aí é foda. Não, mas aí vai entrar... Ele já entra como cópia, né? Ele vai entrar a modifico. Não, não. Ele já entra como cópia. Ele deu álbum. Não, não dá álbum. Se você... Não, não. Calma, pessoal. Mas vai pra pilha se ele destruir. Antes do... Essa criatura, ela entra como cópia. Ela não dá álbum. Mesmo que perca a criatura, vai continuar fazendo a cópia. Ah, tá. Existem criaturas que, às vezes, tiram cópia, né? Mais ou menos, no meu caso. Ah... Tá bom. Acho que... Mais de dez terreno. Acho que vai dar ruim. Acho que o combo ruim. Entrou? Mas o comandante não entrou. Então, entro. Faz mais dez. Ei, eu posso assumir que o Dharma não tem counter, né? Se ele deixou o Dockside e a cópia do Dockside entrar, eu já posso assumir que o Dharma não tem counter. Então, eu vou jogar livre e leve e solto, rapaziada. Mas... Pensou direito aí? É um... Vou... Deixa eu ver o que eu faço aqui agora. Agora eu tenho mana, né? Tenho cinco, dez... Dezesseis, dezessete manas. Dezessete manas. Dezessete manas. Dezessete manas. Posso fazer esse daqui. Beleza. E fica... Dá pra entender os bando. Dá pra entender os bando. Não, o bando do Dockside eu nunca critiquei. Dez. Rebanho é outro viajante. É o... Crio x-fixas sendo x-x é o meu total de vida. Meu Deus! Vinte e oito pílios de Pegasus. Vinte e oito pílios de Pegasus. Vinte e oito pílios. Vinte e oito pílios. Um barra um. Vou voar. Que isso. Deixa eu ver se eu tenho resposta no meu deck aqui. No deck? Porra! Tu vai ver a lista do deck pra ver se tem resposta? É, porra. Porque, né? Vinte e oito pílios. Tudo voador. Seis, doze. Vinte e quatro. É. Seis, doze, vinte e quatro. De quatro. De quatro. De cinco. Seis, doze, vinte e oito. Mais quatro. Perigoso. Eu vou pagar cinco manos, ficar com uma mana só. Estou descendo aqui um dragão, arvênio, de retrofluxo. Toda vez que ele ataca, cada mágica está tendo efetivo pelo menos. Eu quero bem recapitular até o final do turno. E o valor é igual ao custo dele. Um, dois, três, quatro. E eu passo. Não comprei um terreno, acredito. Senão eu conseguiria descer mais um terreno adicional. É, no passe eu vou pagar três energias e comprar uma carta. Ai, Deus. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Existe um mundo aqui, hein? Existe um mundo. Vamos. Cara, assim, vou ser sincero. Acabou o jogo. Não, tipo... Não é que acabou o jogo. É que, tipo assim, pra mim, ficou... Porque antes, eu tinha... Na minha cabeça era... O Dharma é um cara que ele não... Não... Não tá mostrando muito pra que veio ainda. Mas ele tá perigoso porque, porra, tem os bagulho ali de cabeça pra baixo. Uh, let it go. Eu sei exatamente o que ele quer fazer. Tipo, é uma mesa que está perigosa, mas tu sabe... Tipo assim, né? Tipo assim, não tá escondendo o jogo. E você não precisa me preocupar. Então eu tava aqui na dúvida entre os dois de baixo. Agora? Fodeu! Tipo assim, se eu atacar um, eu vou roubar outro. Sei lá. Foi um negócio muito bizarro, velho. Muito bizarro. Tá. Vou comprar a casa do turno. Caralho, mas você tem como matar um agora? Ah, matar talvez tenha. Se tudo der certo. Algumas pessoas têm 28 de vida, assim. Pô, o foda é que tu tem muito champ e block, moleque. É, eu tenho mesmo. Tá ligado? Mas eu vou fazer uma parada que, porra, vai ser engraçada. Deixa eu só ver se eu tenho mana pra isso. Cinco manos e aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis. Nove manos. Tá, beleza. Vamos lá. Eu vou começar. É, é, é isso. Se o Dharma tiver anula, ele vai, ele vai anular isso aqui agora. Dois. Nossa. Você anula nesse deck, velho? Porque ele não usou nenhum até agora. Não, eu tenho certeza que ele não tem. Porque ele não anulou nada do look. Então tem, na minha cabeça, ele não tem, tá ligado? Tem uma anula. Quatro. Pago dois aqui. Cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco manos. Darminha, eu estou tentando fazer um Confiscation Coupe. O que que é isso? Eu escolho artefato ou criatura, eu ganho quatro energias, eu posso pagar aquela coisa da energia, igual ao valor da permanente, eu ganho controle dela. E aí, eu vou tentar dar alvo no seu vorm. No demônio. Vorm. Isso. E não é até o final do turno, né? É, de vez, né? É, pra sempre. Valeu, DMZ! Obrigado pelo follow. Deixa eu pensar. São vinte e oito Pegasus. Se fosse um Pegasus vinte e oito, vinte e oito, eu tava feliz. Só que são vinte e oito champ fucking blocks. Pensa aí, irmão. Pensa com vontade. Só não mete o louco. Um, dois, três, cinco. Hum, faltou uma mana. Deus é bom, Deus é bom. O cara tem trinta e cinco. Faltou uma mana. Minha maninha. Tá, vou fazer o seguinte. Faz o seguinte. Eu vou pagar. Tá dando alvo nele, né? Nele. Você rouba isso? Eu roubo. É roubar mesmo, ele vai ficar pra ele. Não volta depois. Eu vou pagar dois. É o roubo. É o roubo. Você é roubo. Roubo. Esse aqui precisa cinco. Eu vou pagar dois, três, quatro, cinco. Hum. E vou desvirar esse querido aqui. Tá. Essa querida, aliás. Tá. Aí adora Grave Gardener. Sempre que uma moon token, criatura que eu controlo, morre, eu retorno ela com um terreno. Virado pra baixo. Nossa. Tá. Aí eu vou pagar. Três vans. Vai destruir o homem. E vou dar um beast within no meu bicho. Tá bom. E vai fazer dois. E vai fazer bicho ainda, né? Porque... Só que aí, como é que a gente... Como é que resolve... Aí a gente vai precisar de um juiz, né? Porque como é que resolve isso? Tipo... Porque o efeito da Eador então substitui o efeito dele pro Grimorio, é isso? Isso. O que vai acontecer é o seguinte. Primeira coisa. Vou dar pra ele borrer, certo? Tá. Ele vai morrer. Vai dar o trigger dele. Vai dar o trigger dessa bagaça. Eu vou criar aqui uma... Eu vou... Eu vou responder. Eu vou responder. Não, não vou responder não. Não vou não, não vou não, não vou não. Desisti de responder. Vai não? Eu vou não, vou não. Vou criar uma besta. Ok? E ele vai trigar, ele vai criar... Três... Maluquinho aqui e cinco cinco. Tá. Três vormes e cinco cinco. Ok? Tá. Agora vai trigar e a Dora. Como ele morreu, ele vai voltar como uma floresta. Aí tu faz manifesto. E aí, como entrou uma floresta, o Aesi vai dar um draw. E a Simone vai dar um manifesto thread. Ok, alright. Ó. E aí vou botar esta bagaça aqui manifestada e isso aqui pro cemitério. Beleza. Tá. Como eu imaginava, você não tinha um counter já como eu imaginava. Então, esse tudo foi só um bait. Porque, na verdade, a carta... Nossa. Se eu conseguisse isso aqui, ia ser o melhor dos mundos, né? Mas a carta que eu realmente queria jogar é essa aqui, ó. Seis, sete, oito. Duas brancas. Duas brancas. Duas brancas. Doas brancas. Uh planhas. Duas brancas. eu tenho uma dúvida mas eu meio que já sei eu só queria confirmar quando uma criatura entra atacando ela não triga não triga a habilidade de atacar não não triga só no próximo turno beleza eu tive essa dúvida quando eu joguei esse deck olha pessoal, acho que vocês tem que atacar ele sabe, não sei dizer mas eu acho que ele é forte atacar você atacar ele é forte, eu acho assim, é dado que eu não tenho um bicho 1515 na mesa eu não tô forte, tipo eu acho, vamos lá é, um, dois, três quatro, cinco, seis imagina seis bichos batendo cada um de vocês, beleza ainda é menos do que 28 bichos voando, eu acho se dividir 28 por 3 eu acho que ainda tem menos do que eu tenho mas assim, não estou querendo convencer vocês de nada vocês fazem o que vocês quiserem não, vocês fazem o que vocês quiserem na vida de vocês entendeu? eu vou pro meu combate eita porra, se eu não destruí tudo aqui rapaziada mas eu vou pro meu combate e aí, o que que eu vou fazer vou atacar, né que é o que eu tenho pra fazer hoje eu vou atacar o meu amigo Let it go com Professional Facebreaker e o Guia Hulk Token, beleza? beleza e eu vou atacar porra, não faz sentido atacar com essas merdas desses servos, né tudo que você atacar tem mirídeo você só precisa atacar um, véi é verdade faz é mais ou menos não, mais ou menos mais ou menos não, mais ou menos porque mirídeo eu tenho que sacrificar no final eu tenho que exilar no final do combate então faz diferença sim entendeu? não, mas você exila a ficha criada tá ligado? se eu atacar com esses dois caras você, você bloqueia eles dois morrem e aí, beleza e aí eu exilo as fichas criadas não não, não importa não é isso você pode atacar uma pessoa só que não tem a defesa com as suas criaturas que você não quer perder e as mirdes vão com os outros entendeu? é calma aí deixa eu só pensar no bagulho aqui rapidinho, rapazinha rapidinho é pô, cara eu não vou atacar com esses caras não porque é isso eu não acho que eu tenho força suficiente pra lidar com vocês com esses problemas aí eu vou atacar com esses dois caras o Let it Go então é cada um de vocês tem um Professional Face Breaker e um Gearhook atacando só que quando o Gearhook entrar é as duas cópias do Gearhook é, pô porque eu vou criar a cópia, não é? ah, tá é porque geralmente eu nem crio a cópia quando a miríade eu só digo aí tem uma cópia atacando é, mas aí pra mim é, mas tem trigger nesse caso é, nesse caso tem trigger vai entrar dois Gearhook eu vou escolher o Lukito Lukito, escolhe aí eu compro seis cartas ou tombo seis cartas larga é, depende um pouco do pessoal esse turno o que vocês vão fazer? vocês vão tirar o placar do zero do do 40 do Thiago tirar não tenta, irmão porque o Gearhook vai entrar dois mais dois Gearhook e ainda vai entrar mais dois Face Break que vai gerar monta do mundo pra ele eu garanto que eu vou descer porrada no próximo não, agora no meu próximo turno eu não vou eu vou tentar tirar essa miríade também é, então um já falou que já vai quebrar minha miríade o outro já falava vai me atacar ele não falou que vai te atacar ele falou que ele vai decidir ele vai atacar ele disse que é você ele vai atacar vai ser eu claro que vai ser 40 de vida mas e aí compro seis ou tombo seis ou compro três e tombo três pode ser também, né? então, eu queria saber o que o pessoal vai fazer porque daí eu faço uma mágica eu não faço entendeu? no cemitério eu tenho aqui fato de ficção raio de distorção que distorce o artefato exilio encantamento causa x de dano o rebanho que eu gastei agora e aí o resto eu tenho que ter beleza tá bom então, porque eu bloco essas criaturas dele de boa não há problema disso mas mas eu problema é o draw né é, o problema é o draw para saber se ele vai dar draw e encher de artefato ou porque assim o Dharma também vai bloquear o Dharma vai bloquear o talvez a criaturinha o Gearhawk ele bloqueia na criaturinha dele sei lá talvez se tiver um terreno ali não sei ou alguma fichinha e o o o o facebreak vai bloquear com as criaturas que não morrem né aí dá pra blockar tranquilo com duas que não morrem não então não sei eu acho que eu acho que eu vou é pode comprar cá humilde humilde Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí nós estamos falando Aí nós Aí nós estamos falando, rapaziada Caramba Aí nós estamos falando Aí a declaração de bloqueador É a parte do Dharma, né É, Dharma, tá indo um bicho Dois, três, ameaçar Em um bicho seis, seis, iniciativa Eu só quero lembrar Pra ser justo, honesto com vocês Que eu tenho um encantamento que eu pago quatro E dou mais um, mais zero pros meus bichos, tá E ímpeto, mas ímpeto não faz diferença nesse momento Tá O seu Eu escondo o seu primeiro a responder aqui Ah, foda-se Eu já tava guardando isso aqui pra depois Mas eu vou fazer logo, vai Pô, tô mudando, humilde, pô Dor de dano aí, tranquilo Deixa ele comprar uma de carta Só que deixa ele sem terreno Sem mana, pelo menos Eu vou fazer o seguinte Eu vou pagar Será que eu faço isso agora? Caralho, velho Foda-se, vamos lá Gente Ó, como que é aí? Tem um É um Um aqui que eu bloqueei aqui O outro é quanto? Um seis, seis, iniciativa E um dois, três, ameaçar Seis, seis, iniciativa Cara, eu vou Você O seis, seis, iniciativa É qual? É um É um É um Isso, é um Isso, é um Ah, vou fazer logo Foda-se Ó, vou pagar Vou virar aqui Minha floresta E minha ilha Tá Ok? Tá bom Pra desvirar aqui Um Anciano da tribo Sakura Boa E aí eu vou fazer o seguinte Isso é a resposta Antes de decidir os bloqueadores Isso Eu vou sacrificar o Anciano da tribo Sakura Pra trigar a habilidade dele Tá Isso antes de bloquear, né? Antes de bloquear Eu vou buscar um Um terreno básico E vou botar aqui no campo O terreno vai entrar Vai trigar a Zimone Porque é o segundo terreno Que ele tá entrando Certo? Certo A primeira foi Essa parada aqui Como entrou Eu vou desvirar o meu World Spine aqui Boa Canalha E aí Como É Vai trigar A brincadeira aqui O Deixa eu botar aqui O meio no topo O Anciano da tribo Sakura Quando ele for pro cemitério Aí a Dora vai fazer Ele voltar como um terreno Uhum Ele vai trigar a Zimone Porque tá entrando o terreno de novo Eu vou desvirar ele E mais um monte de draw E deu Deixa eu ver Dois draw Caralho, moleque Olha essa interação Abis Caramba Agora vocês entenderam Tipo assim Se eu sacrifico ele Eu vou buscar um terreno básico Eu vou pôr Eu vou dar um draw Eu tenho como parar isso Então vai lá Para isso E ele vai voltar Como um terreno Tá Eu vou responder ao sacrifício dele Responde Calma Não sei se tem como responder ao sacrifício Então ele não voltou Então ele tá aqui Na verdade Calma Eu vou Eu vou É porque Eu vou dar um draw É o que? Vou dar um draw De novo Para o outro terreno Quando um outro Você vai dar draw também Você tem que estar dando um draw direto Mas não toque Criatura morrer Retorna Tá pro batalha E eu passo pra baixo Ela é uma floresta Um terreno Uma floresta Legal A interação Com Ah Eu vou pagar uma mana branca E vou Antes do Do Sakura voltar Eu vou dar um Espada em arados Na Na Yedora Boa Boa Aí é Draw Não Ganha 5 de vida É seu Da vida Não é É seu Isso É exílio E você ganha vida Ok Dessa vez Morreu Vai entrar a floresta Eu dei o draw Agora posso desvirar uma parada Então não tenho ele mais Para desvirar Eu vou desvirar isso aqui Caralho É o seguinte Criaturas Podem me atacar E no começo do meu endstep Eu crio um urmezinho Caralho Eu ainda acho Criaturas pegasas Não podem destacar Eu não sei que eu tenho 40 de vida Mas eu ainda acho Que eu não sou o maior perigo Dessa mesa Absurdo Eu queria ter guardado Esse negócio Para o momento Que eu tivesse Os Scuds for War Aqui Tá ligado Os cascudos Porque eu ia fazer No passe aqui Um monte de cascudo E dar porrada Na volta Beleza Dito isso Tomou dano amigo E tomei dano Eu vou segurar Os 5-5 aqui E os outros aqui Beleza Jovem Let it go Tu vai bloquear O Gearhook Vou bloquear O Gearhook Vou tomar Vai morrer aqui Isso Vai tomar 2 de dano Vou criar um tesouro E tu deve estar Vai xamp E blocar tudo Né Luquito É mas eu vou fazer aqui Vou pegar o Dockside Vou defender a iniciativa 6-6 E o outro que está vindo É só mais um que está vindo Que é o É o 2-3 ameaçar Vou defender aqui 2-3 ameaçar 2-3 É Eu vou dar aqui No dragão E no No Olha Tá vendo que ele não quis usar As fichas É porque ele já tem um destino Para matar nós três No próximo turno Ah com 28 Ele não consegue matar o Dharma Porque ele não consegue Atacar Não mata Não mata o Dharma Mas ele consegue destruir Então eu defendi assim Aí Não passou nada de dentro também Beleza Então vou para a minha endstep 1-2-3-4-5-6 7 cartas na mão Eu já acho que eu já baixei Temo nesse turno Eu vou ter que exilar Minhas tokens E Ah não Assim Assim Calma aí Eu vou Vou para a endstep ainda não Pera aí Vou para a minha segunda main phase Esqueci Ganhando detalhe Comprou bastante cartas Não pô Vou fazer uma coisa Porra Eu vou comprar mais ainda Foda-se É que eu tinha A espada em arados Para responder alguma coisa Agora eu não tenho mais Então eu já vou Sacrificar os dois tesouros aqui Para virar minha Minha segunda comandante Ativar a habilidade dela Vou proliferar Não Vou popular Vou copiar uma Uma ficha que eu tenho Então eu vou copiar a ficha do Gearhook Então vai entrar o Gearhook Eu já vou tirar outra ficha dos caras que estavam aqui E aí É Luquito É Compro três ou Pode comprar Obrigado Um Dois Três Pronto Agora sim vou para a minha endstep Já tirei todos os As coisas Eu vou Eu quero Eu preciso ficar com sete cartas na mão Dois Três Nossa Tem três cartas boas O resto é tudo Tudo bosta Foda-se Tudo vai Nenhuma diferença Ah Dito isso Eu vou descartar todos os terrenos Pode ir meu querido Dorma Nossa Agora que o Derman O Derman jogou mais do que você no Twins Exatamente Nossa O coisa não desvira o Derman Só uma questão Trivilidade Só uma questão de Não quero apoiar pra esse bicho aí Deixa essa porra virada Ah Nossa Nossa Mas caralho Se eu consigo roubar esse verbo Moleque Que era três verbo E quinze quinze Bateu de vocês Cara Essa é muito forte Nossa Moleque Que destreza Veio Tá Deixa eu pensar Aqui Eu acho que tudo começa Baixando isso Né Veio Também tô sentindo Esse Vou botar isso aqui pra frente A maldade Olha o cheiro de maldade Ó Vou me defender aqui Eu tenho 40 de vida Tenho Mas o Derman tá com 39 E ele tá com a mesa melhor do que a minha Até difícil saber quem tá melhor na verdade Mesmo assim cara Só um monte de Um monte de vermezinho aqui Poxa Jameu Cê já exilou meu combo aqui Já era Já era O meu ainda tá aqui Mas até combo Caramba Pré-coo isso Pré-coo isso Pré-coo isso Pré-coo que nisso Moleque Ele já despre-coo Qual o pé Qual o pé Disso cara Pelo amor de Deus Tem onze terrenos Onze terrenos Onze manas Aliás É isso Acho que tem que começar assim Pra gente ver o que eu vou comprar Vamos começar assim Vou pagar três Vou botar SP E chama de cascudos Ah mano Ai fodeu Moleque Na moral Fodeu muito Eu vou fazer o seguinte agora Eu vou baixar Uma floresta Dê moeda Vou criar outro cascudo Vou dar um draw E Zimone mais fast aqui Dreadlocks Está nisso É Não tenho como Z Nada Nada Despois Tem que guardar quatro manas Para isso aqui O cara já faz os bagulho Tendo a resposta já E é verdade Diz quatro Cinco seis Vou pagar seis 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 É Agora Já tava com dúvida Qual dos decks Que é mais explosivo Acho que Seis Manas Eu vou baixar esse cara aqui Que é esse cara Curator Beastie Aqui é uma floresta Isso aí Pra mim Curator Beastie Curator Beastie Curator Beastie Aqui já foi o terreno de todas as cores Já é Beleza Já joguei aqui Seis 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 Alcance Criaturas Incolores Entra o campo de batalha Com dois marcadores Mais um Mais um É isso? Isso Quando ele entra Eu dou um manifest Dread Toda vez que ele ataca também Tá bom Vai Manifestante Gente Mas não tem uma global Nesses decks aí não Rapaziada Eu nem sei Tá basicado Até agora Perdoa No seu tem Tiago Cadê as global No seu terreno Tem Porra Tem Aí eu vou baixar Um terreno Vou dar o draw Do Aese E Vai subir E aí eu posso virar uma coisa aqui pra cima Eu vou virar Esse terreno aqui Com mute Aí vira de novo Ah não Não entra Ele já tá entrando É Ele já tá em campo Eu vou criar dois cascudos Não Não vai criar Ah não Vai criar Dois 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 Caralho Hã? Dois 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 Qual ilia? Ah ele é que entrou Dois 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 Quantas Manas Em pé Um Dois Três Quatro Cinco Eu tenho Cinco Manas Em pé Beleza Tá Cinco Manas Fala Fernandinho Como é que Você tá Meu Curudo Ai Vamos lá Quatro Control Como assim Quatro Control Pô Da onde Que deck De Vamos lá Não tomei De control Não Minha Porradaria É deck Com azul Acho que É isso Que ele Quer dizer Ah Tá Quatro Deck Com azul É Deck Com azul Mas responde Muito E aí Dharma Combate Então vamos lá Bora lá Combate Alguém tem resposta Aí Não Fica à vontade Pode bater No Larry Go A vontade Quer dizer É Eu tô na paz Aqui Errei Errei Confundi Confundi Ó Eu vou Eu vou com A espinha aqui No Thiago Pra que Anjo Pra que Eu vou com Dois Urme Como tá Esses bichos aí O mais forte É Tá todo Desnutrido Cara Eu vou Com essa Porra Aqui Um urme Ah Você tem um 6-6 Aí Iniciativa Eu tenho Então é só Isso aqui Vou com Vou com Um urme No Larry E Dois urmezinhos No Larry Go Ah porra Tomei 10 de graça Pô Eu vou tomar 15 Poxa O bloco é Com O golem Lá Em pé Eu não Falei que ia dar porrada Quem toma Quem toma Quem toma 9 Toma 15 Porra Lelão Porra 40 de vida Quem toma 9 Toma 15 Porra Tá maluco Fala com a Eric Só porque Já falou do vídeo De ontem Que nunca levou Nenhuma das cartas De banida Tomou 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 E aí Só isso Dobrado Eu tô tomando Eu tô tomando Então eu vou tirar aqui Peraí Aí eu vou fazer o seguinte Caralho 15 é 25 de vida Caralho Tinha que ter feito as contas Melhor Com esse manifesto Em pé Aliás É Será que eu caço Se forrajar Casta 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 Vou deixar aí Eu vou pagar 4 Eu vou pagar 4 E vou baixar Um Wildness Reclamation Ah Moleque Pelo amor de Deus Ah Mano Eu vou A próxima vez que eu ver O Gavin Eu vou Vou dar uma banda Nele Moleque Na moral Sério Porra Os caras Tão de brincadeira Tô passando De banks mesmo A gente tem A gente tem o alvo Né rapaziada Não precisa falar Pra você não Agora que acabou O turno dele Calma Você tá cheio de comba Aí O que você tá falando Eu até hoje Não sei como é Comba com esse deck Cara Para Meu Deus Mas aí tem muita vida É igual Você só tem um trabalho Você falou que ia quebrar Minha miríade Agora você só trabalha Quebrar o bagulho Que não deixa bicho Com voar Bater nele Que a única forma De bater nele É com o bicho Com voar Se não Ah o Darma Esqueceu É igual Ele tem Travesse de ilha Só achar Travesse de ilha Darma Esqueceu De botar seu Eu tô ok O teu bicho tem Travesse de ilha Tem Eu não tô sabendo não Isso aí Eu não tô sabendo não Foi muito bom Eu tenho uma carta Que dá pra todos Existe essa carta Ah tá Porra Aí me deixou feliz Ih não me deixou feliz não Tem o William Ih tá maluco Tô descendo uma floresta Tô pagando um azul Hidral Catiu Ova Mais três Tô dando fato a ficção Olha ele Vamos lá Ilha É Misty Dancer Heaven Form Arquétipo da imaginação Nossa E Copala Warden Wave Copala E aí Quem que você escolhe? Qual seu porém? Vou escolher o Lukito Boa Beleza É vou Eu não Eu não conheço todos O que eu conheço É o que dá voar pra todos O que eu leio O Heaven Eu sei também E o Terreno eu sei Aí ficou acho que duas Que eu não sei né O Copala Essas duas Copala Copala vou ler Magias que seus oponentes castam Com alvo um tritão Custam dois a mais Artefato que seus oponentes ativam com alvo num tritão Custam dois a mais É o Copala Qualquer habilidade Qualquer habilidade que a gente ativa com o tritão É habilidade E o outro acho que é o último A última carta Que é um É esse bicho aí Eu acho Ele é voar Outros tritões Ganham mais um Mais zero E voar Eu posso Pagar cinco Mais dois E ele tem Core Volta do cemitério Volta do cemitério Tá Então vou pegar Vou separar o Arcat Esqueci Esse daí Esse daí Que dá voar Deixa de um lado Aí você Aí ajudou você Com quatro na mão Essa e os quatro Não Essa de um lado E os Os quatro do outro Isso mesmo Que isso hein Que moral Ele não quer Ele não quer perder os bichos voadores dele Né pô É porque o arquétipo da imaginação vai tirar voar É ele tira o voar dos oponentes Ah Se tiver no campo de batalha né Isso Ah faz sentido Faz sentido Boa Beleza Arquétipo da voar pra todos os bichos dele E tira voar de todos os nossos bichos né Isso Pô Caraca Ele aqui Tu jogou Um filho Salve salve se mal Oi meu irmão Oi meu irmão Tô Tô Contar meus mano aqui rapidão Antes de jogar um dois Teus mano Os mano quatro Cinco Seis Pô Agora eu tô curioso Ele Eu tô maluco Ou ele tinha falado pra você Luquito Que ele tinha como tirar meu bagulho da miríade Ele falou Não falou Falou que tinha Aham Falou que tinha Mas agora ele tá Eu acho que tudo mudou né Muita coisa aconteceu aí Pra Tudo mudou Acho que tudo mudou É Tem coisa Tem coisa perigosa Como pode tudo mudar Boa Sival Ó Sivaldo eu vou jogar um draft Zé amanhã de manhã No No Na live Um dois Três Quatro Cinco Aí tô Tô descendo Mister Dance Todo mundo agora tem voar Aí Se descer Você não pode atacar mais o O Dharma tá Oi Se você descer Você não pode atacar o Dharma Por quê? Porque ele tá com aquele Por quê? Porque as criaturas com voar Não podem atacar É o encantamento dele diz Que as criaturas com voar Não podem atacar ele Mas por que que ele ia me atacar Pô Eu vou dar um monte de champ block aqui É É verdade Não tem Atropelar? É Eu vou desvirar aqui o tarugo Pra pegar o bicho dele Dar um jump scare aí E... Calma aí E agora Let it go Deixa eu trocar aqui uma mana Deixa ela A virada azul Boa Importante Importante Agora eu tô indo pra fase de combate Vamos fazer O explorar Pro comandante Terreno Entra virado Aí dá um draw e ganha um de vida Ai Já tem isso É Relevante Quando você tem dois três Isso é muito importante Quando eu tô morrendo É bem importante Criatura Vai pro cemitério Você pode Achando aqui Se quiser Não Por enquanto não Essa ganha mais um Mais um Também Aí pra ela Terreno Ele quer comprar carta e ganhar vida E dá draw Aí pra esse Terreno Meu Deus Só só eu Ou essa interação É muito absurda De forte É absurda Nossa Nossa moleque Que atichada Essa vai ficar no topo Essa vai né Explora Não assim Explora Se bater no Thiago É desumilde Eu tô com medo Atraque de todo mundo Não tem ninguém De boa não Aqui Não tem Porra Mais tranquilo Ai Deus Não Se tu quiser Tu me mata agora Tu sabe né Mas aí É uma pessoa menos Pra bater no dá Eu vou bater no dá Eu não vou bater em vocês Eu vou bater no dá É isso Eu acho que eu não vou conseguir Ganhar esse jogo A não ser que eu compre um combo Que sei lá como Mas eu acho que eu não vou conseguir Ganhar esse jogo Mas eu vou tentar É que você não vai bater no dá Mas você vai bater em todo mundo Porque essas criaturas Assim É Caralho é verdade Não tinha pensado nisso Se você comprar o combo Você ganha Eu nem sei Como é que faz o combo Desse deck Eu vou até pesquisar É porque Você vai bater E vai desvirar Todas as criaturas Bater e desvirar Todas as criaturas Infinitamente Mas não tem só esse combo não Já tomei um combo Com esse deck Que o bicho criou Infinitos Mirzinho Desse É Mas Esse é mais difícil De fazer Tem que ter outra carta Tem que puxar duas cartas Pra fazer isso O da Da criatura Ele só precisa puxar A A runner Não sei o que lá Runner Blade Que perigo Aqui E aí O senhor tem que tomar Uma decisão É mato Ou morro Ou o senhor Corre pro mato Ou o senhor Corre pro morro É um ou outro Eu vou bater Uma Nikazil No No Thiago Que isso E o Rakibol No Lukito Os dois estão voando Eu gosto de você É que você Não Não poupa Porrada É isso Caralho Nikazil O Rakibol Ele não tem atropelar nada Não Mas tá voando Vou defender um aqui Beleza Quanto que esse bicho Me bateu Jovem Doze Dezessete Caralho Doze Dezessinco Doze Ora Mano Um jogo Forte Caralho Com oito de vida E fé em Deus Caralho Teve alguma mesa De mesão Que demorou Tanto Ah Coitado Não Então Eu já joguei Mesão de commander Que demorou E foi mais Arrastado Eu acho Que esse aqui Por exemplo Esse aqui Não teve nenhuma Global Então acho Que foi um jogo Realmente Tipo Desenvolvido Teve Honesto É Tipo É isso Tá no passo Dermas Você vai responder Tá passando Ou não Tô passando Tá Eu vou pagar Quatro aqui E vou Dar um Scry 2 Que droga Peraí Deixar um no topo E esse aqui Já sei Beleza Vou deixar Isso aqui Mesmo Do jeito Que tá E eu vou Tentar Apagar Duas manas Aqui E castar Essa bagaça Aqui Espiral de Crescimento Compre E joga Terreno Né Isso Foi Foi Ok Vou dar meu draw Posso castar um terreno Da mão No campo de batalha Eu vou castar Um Terra Morphic Expense E vou dar um Manifest Dreads Vou botar esse bagulho aqui No manifestado Dreads Nossa senhora Nossa senhora Agora eu vou É Faltou o trigger Do bichinho Criar os caspudos Aqui Vamos para Oito caspudos É isso né Vai dobrando Vai dobrando Vai dobrando E aí eu vou Sacrificar o Terra Morphic Expense Ah e vou dar o draw Do Aese Nossa senhora Acabou ainda Vale E vou Estourar o Terra Morphic Expense Para buscar O terreno Ainda tem Terreno básico Aqui Você ia falar Caramba Tem 27 Aí eu vou Quando entrar O outro terreno Vai dobrar Aqui os cascudos Vai para 16 Nossa E Deixa eu terminar De embaralhar Aqui para dar o draw Do Aese Draw Do Aese Como entrou O segundo cascudo Vai entregar A segunda habilidade Da Zimone E aí eu vou Desvirar No caso Do segundo terreno O cara O cara já perdeu Completamente O Como é que fala O controle Do que ele está Acontecendo na vida dele Esse cara aqui É o Temur Warshaman Nossa Moleque Foda Foda Quando uma permanente Se controla Para cima Ele luta É só isso Se for criatura Ela luta Contou ele Exatamente Ah inclusive Ele luta Eu acho que não Luta Ele está virado Para cima Ele não Enfim Ah Não sei Quando ele vira Ele não luta Eu acho que não Porque Ele não tem habilidade De virar Tá ligado Eu acho que não Toda vez que uma permanente Você controla Ela vira para cima Se for uma criatura Você Tipo Para mim não faz sentido Mas Para mim não faz sentido Ele lutar Mas eu também não vou falar Que com certeza não Porque mano Tem regra no Magic Que para mim não faz sentido E é assim Se me inscrever hoje Colocar um deck Para jogar o pré campeonato Posso alterar o deck Até dia 5 do 10 Ou colocou Já era Amigo É Você pode ver Essa pergunta Com o Corvacão Lá da massa No 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 grupo dos apoiadores Se não me engano Tem nas regras Tiago Que se Começar a primeira rodada Não pode mudar muito Ele quer saber Se ele botar Por exemplo Se se inscrever No evento com o deck Se ele pode mudar depois É porque assim Eu recomendo que Assim Eu recomendo que não Porque isso dá muito trabalho Porque imagina Se for 50 inscritos Sei lá 25 quiserem trocar Isso vai dar muito trabalho Para o Corvacão Então o ideal É você tipo Realmente só se inscrever Ali quando você tiver certeza Do deck que você quer Mas pô Sei lá Vamos supor Pô me inscrevi com o deck E o deck não chegou Comprei Tipo tem duas semanas A loja simplesmente Mandou meu deck Para a ponte que partiu Pô Vou precisar trocar Aí pai Obviamente A gente vai deixar né A gente não vai Não vai ser maluco né Acredito no aumento Descompassado Do power level Dos pre-cons Não Descompassado É um exagero O aumento Do 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 Na verdade assim Eu não acho que Os pre-cons estão aumentando De power level Eu acho que eles estão Ficando mais Consistentes Acho que eles estão Ficando com listas De maior qualidade Agora power level Tipo assim Por exemplo Se pegar o deck do Dharma E o deck do Lukito E falar Pô não tem como O deck do Lukito Jogar contra o deck do Dharma Eu discordo O que o Lukito Acabou de fazer Aqui no último turno Você vê que Tipo tem jogadas Muito boas Então por exemplo Sei lá O Lukito Ele tá Tipo Uma carta Do Dharma Que tá Meio que travando O Lukito De tentar matar ele Na volta Sabe Não sei se ele vai Se ele conseguir Porque o Dharma Tem muita vida né Mas enfim Vocês entenderam o que dizer Eu acho Eu acho Dito isso tudo Acabou Jéssica Calma aí senhor Ó Esse bagulho entrou Com o Mercador Mais hoje Por causa dessa bagaça Eu quero perguntar E aí Luta ou não luta Eu não sou juiz Eu acho que não luta Não sei Então Se o Thiago falou É Se o Thiago falou Tá com a palavra Se alguém do chat Aí souber Gente Se luta ou não Eu acho que Porque tipo O cara ele virou pra cima Tipo Não tem Ele não estava na mesa Tipo Não tinha essa habilidade na mesa Então ele não Viu ele virar pra cima Entendeu Na minha Na minha opinião Faz sentido ele não ter visto Mas enfim Pode então Pode desvirar Pode desvirar então Os terrenos Não É na minha É na minha Então Não Pô Então A cada A cada A cada É na minha É na minha É no começo A gente tem a minha É na minha Gente Gente Olha aí Tem outra Outra carta Que eu acabei de descobrir Como é que funciona Hoje Eu tô descendo No terreno Eu desci no terreno Aqui é cada Este step É outra carta Descendo no terreno Aí Zy ativa Comprou uma carta Desço no terreno Com adicional Comprou uma carta Outra Ahm Tá Pelo amor de Deus Um, dois, três, quatro, cinco Você é a nossa Única esperança Putz Pior que eu tô Tá complicado Cara Eu tenho uma questão aqui De prova De level 10 De juiz de médica Agora Nossa Porque olha só Minhas criaturas Tem 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 Miríade Não tem? Tem Tem O que que Miríade diz? Então eu acho que a minha criatura Ataca Pra cada oponente Eu crio Uma cópia Virada e atacando Certo? Se eu atacar o Lukito Com uma criatura voadora Eu não vou criar uma cópia Atacando o Dharma? Vai Qualquer coisa Assim que funciona Com, por exemplo Ghost Prison E outras coisas Perfeito Ele impede Que você Ataque Declare atacante Boa Entrar atacando Você pode escolher Em qualquer lugar que entra Perfeito Então pode Poderia entrar Tranquilamente Dito isso Dito isso É só curiosidade Mas ele não poder Receber ataque voando Qual a carta Que Que bloqueia A convergência Dos vormes Ali Ataque dos vormes Maldito E o Lukito Você Interessa em ir ali No Dharma A questão minha Não é ir no Dharma Eu vou Entendeu Se vocês Quiserem Só que assim É porque Você tem como Destruir o tratamento? Tem Não é possível Não é possível Porque você Não está com ele O Lukito Tem contra Estruir também O Lukito tem também? Tem Tem Está no cemitério dele Mas está bastante humano Ah tá Mas qual que é o porém Lukito De bater no Dharma agora? É porque eu vou morrer na volta Mas tu consegue matar ele agora? Não Não consigo matar ele na volta Aí assim Vou ter que me defender Do Dharma E aí vem o Mateus E mata ele depois Provavelmente Entendeu? Caralho Verdade E se eu tentar matar o Mateus? Caralho Caralho Não Eu quero tentar Mano Eu quero fechar essa mesa Eu não quero ser o primeiro a morrer É isso Eu não preciso ganhar Eu só não quero ser o primeiro a morrer Se você Porque o problema é Eu não consigo matar o Dharma Mas eu consigo tipo Quer dizer Eu não consigo sozinho matar o Dharma Mas se você Deixar ele bem machucado E tirar esse verme da mesa Talvez eu consiga matar ele E aí nisso de talvez conseguir matar ele Talvez eu consiga Matar o Let it go Ou deixar ele bem fraco E ele vai ser obrigado a me matar Não sei 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 É isso Mas eu só É assim De qualquer jeito Eu vou tomar a miríade A verdade é assim Eu acho que não dá Para a gente jogar mais defensivamente Tá ligado Nesse momento É Não dá Tipo Claro A gente tem que tomar decisões Você pode me matar Por exemplo Se você quiser Aí eu não sei Eu acho que não vale a pena matar o Thiago Vamos lá Já são 11 horas da noite Ele mata o Dharma Então Eu vou fazer minha contribuição Estou pagando uma verde Virando E estou revelando aqui Destrua uma permanente E o controlador ganha uma besta 3-3 Eu estou destruindo o Vorm Que não deixa voando atacar Ah Se bem que isso aí É Essa parada aqui né Isso Ele joga sem pagar o custo de mano Não É Joga sem pagar o custo de mano É Sem pagar o custo de mano Ah beleza Tá Eu vou botar esse fractal aqui Fazer de conta Não Pera aí Ele ganhou uma besta 3-3 Já fiz minha contribuição Boa Uma ambulância desta Cinco Cinco manas Um, dois, três, quatro, cinco Cinco manas Estou gastando Você vai Eita porra Um, dois, três, quatro, cinco Ah claro que eu vou virar Eu não vi Eita porra Isso foi só pra mim que travou Travou pra todo mundo Não, não Travou pra todo mundo E agora Vocês estão me escutando? Estão vendo? Sim, agora sim Tá meio Não pixelado Mas tá te ouvindo Isso Vou tacando com esses daqui Deixa eu pensar Foi tanto bicho que travou O dragão também E travou a arena Travou a arena Caralho Cara Não vou tacar com o dragão Não vou Tô tacando com esses bichos aqui Os 28 27 Porque já perdi um 12 24 25 26 27 Isso mesmo 27 Não dá Não voar Não vou tacando com o dragão Ah, foi a contribuição que eles deram A contribuição foi essa Cada um dá uma contribuição Vou botar um aqui Vai fazer o que? Vai bloquear o outro Vou botar um com alcance Eu ia tomar 26, né? Isso É bom, né? Bater um montão nos outros, né? Calma aí, velho Tomei muito E da minha parte eu passo É tipo Minha contribuição já Já foi Faz o L Deixa eu só pensar aqui Um segundo Eu tenho um, dois, três Eu consigo botar Também fiz a contribuição Para o entretenimento aqui Não, fez Fez mesmo Combo com o deck Não, calma Será que eu não consigo matar eles? Vocês vão ficar puto comigo, não, né? Não, faz parte Qual foi, cara? Não, calma aí Acho que eu não vou poder Comprar a carta aqui, não Só vou desvirar Porque eu preciso dessas energias Vou desvirar aqui Não, é que Pô, moleque Eu queria tentar cavar Alguma coisa melhor Alguma coisa mais interessante Mas eu vou comprar um terreno agora Com certeza Botei logo um gamble Nesse deck aí Pra cavar o saldo É quase o terreno É quase o terreno Quase Quase Errei Tá na hora de ser combate, Thiago Pra mostrar aí Eu não sei como o Kumba Dessa meia da cara Porra, eu odeio vocês Vou fazer o deck inteiro Meu Deus Caralho Eu não sei como o Kumba Que inferno É a Lightning Runner Que Kumba Double Strike Impeto Toda vez que ela ataca Você ganha 2 de energia Você pode pagar 8 de energia Se fez isso Desvire todas as criaturas E jogue mais uma fase de combate Vamos lá Eu vou pagar Usa o bagulho de comprar carta muito aí 6 Vai fazer esse cara aqui Nossa Cada ficha Que é uma Vamos lá É esse que é o bicho que eu tomei Infinito Stoken É É esse mesmo Infinito Stoken Você lembra como é que foi que fizeram? Porque Sei lá Mas eu sei que fez infinito energia E infinito Stoken Tá E aí Eu vou botar Talvez isso possa me ajudar Eu vou botar esse cara aqui Eu to virando as manas com o meu Mas eu aproveito que eu tenho Eu tenho as cores certas pra virar Por exemplo Aqui eu virei 2 vermelhas Não precisava Tô virando uma vermelha aqui 3 manas O inner virtuoso Esses dois caras vão entrar Eles vão ativar a kite E aí eu vou botar Mais Né Dois servos O combo com esse aí É com a mesma carta Tiago Porque como você ganha Torno infinito Eu tenho 4 servos aqui 4 servos E aí eu tenho Eu tenho um Gearhook E eu tenho uma outra Eu tenho 2 Gearhook Isso Obrigado Eu tenho 4 servos E 2 Gearhooks Tá Eu ainda tenho mais um 1, 2, 3, 4, 5 Na verdade Isso aqui Troca uma cópia Pelo Gearhook Só pra eu não esquecer É o que homem? Apesar que eu acho Que não dura mais 2 turnos Nesse jogo Não Eu acho que não Não dura mais não É Esse aqui eu só vou trocar Por um Porra Por essa mana aqui Se eu afetar Não Flash 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 Isso aqui É isso Só pra não Só pra ter certeza Que eu não vou fazer Eu tenho 1, 2, 3, 4 Tenho 5 manas ainda Mano A gente vai tomar A Itabela Que eu não quero nem ver É então Vai tomar uma pancada A Itabela agora Desculpa aí família Não era a minha intenção Eu vou fazer esse cara aqui Eu acho É Nossa Desculpa Ele ligou Eita porra Esse bicho que dá voar Ele custa quanto? Custa 5 5? Ah Então É É Mas esse Vai voar pros tritões É Então Mas eu não É Não consigo fazer nada Contra ele Infelizmente É Então eu vou fazer esse cara aqui Então rapaziada 4 manas Não Eu não vou fazer É Putz grilo Caralho Como é que você puxou Tanta casa Não puxou Como Pô Às vezes até puxei Mano Mas Essa casa do seu cemitério É o que? Você recapitula aí Luquito Distrai Artefato Encantamento Instantânea Instantânea Só que é 6 manas Como é que é o nome dela Só para Faz a distorção As 6 manas Tu não consegue conjurar ela agora Não consegue Não consigo Não consigo Deus é bom o teu Não tem 3 tesouras Não tem um tesouro Ah um tesouro Eu tenho 3 manas Eu vou fazer É Caralho Eu vou meter o loucão Vou meter o loucão Foi mal Vou pagar 3 Aqui eu vou fazer Skyclay Pra Paris Vai entrar mais um bicho aqui Eu vou exilar Tu não tem nenhum bicho Custo 4 Com voar não O Luquito 4 Com voar Não né Não Porque Esse aqui é 2 Por causa que copiou É 5 Esse aqui não tem voar Tá Eu vou exilar o Então O O O O Lauau Não Esse imperador aí Ele é 3 né O Let it go É 3 Então Irmão Foi de base Quando ele entra Eu exilo até uma Uma Permanente alvo né De custo 4 Ou menos E quando ele deixa O campo de batalha O dono da permanente Cria uma ilusão Um xx Um xx Era o valor de mana Da carta exilada Ah sim Eu sempre podia Ter exilado Mas porra Tá mal Esse comandante Tá virado Ah é isso E agora eu vou Como último ato Aqui Eu vou pagar Uma branca Vou fazer um Jolted awake É Escolho até uma Criatura de artefato Do meu cemitério Eu ganho duas energias E aí eu posso pagar Qualquer quantidade de energia E voltar aquela permanente Pro campo de batalha E aí eu vou escolher É Esse Tem mais coisa aí Esse bagulho aqui Porque esse deve Faz o que Não sei se conhece Esse aqui Ele vai Exilar Instantânea né Não não É Artefato ou criatura Mas eu fiz isso aqui Eu vou escolher Mas eu não vou pagar nada Ele tá perguntando O que que aquela Parada faz O que que aquele negócio Vermelho ele faz Ele exila Uma carta nele E pode ativar Usando energia Do topo isso Do topo Eu só quero ganhar Eu só quero ganhar mais Um cetro exoca É Eu só quero ganhar mais energia É um cetro que pode trocar Ele pode ficar trocando A carta do topo Tá ligado Beleza Eu espero não ter feito merda Vamos lá Eu consigo pagar É Quatro vezes Eu vou pagar A pancada vem viu galera Eu vou pagar Ai Seis energias Doze energias aqui Pra botar Quatro topteros Ai vai trigar Quatro vezes Vai botar mais Quatro Intrigar quatro vezes Ai vai botar Quatro mil né Pura Quando entra Uma Não tô Nossa É não tô aqui Não tô É É isso Muito obrigado Não vou ativar Porque eu não tenho Não tenho mais mana Que otário Vamos lá Eu vou pro Eu vou tripular aqui Com o Brutclad Esse cara tá tripulado Beleza? Beleza Eu Calma Eu Calma Eu precisava da Ah não Minhas tokens tem ímpeto Beleza Calma Calma Thiago Minhas tokens tem ímpeto Calma Calma Pera Mas eu vou ter Eu vou ter dano Eu tenho Cinco É Pera É, não é só índice que ela tem. Ela vai se tornar cópia de uma criatura token que você controla. Isso, então. Eu vou botar mais dois bichinhos, né? Vou botar mais dois carinhas aqui. Vai ser o cópia do Gerhook. Não, então... Será que eu faço a cópia? Não vale a pena... Se eu fizer a cópia do Gerhook, eu não ganho. Quer dizer, eu não ganho, não. Eu não mato o Dharma, porque o Dharma tem 16 cascudos. Sacou? Eu só não ganho um bônus da que você já deu pras criaturas, tá? Não, eu não dei nenhum bônus ainda. Eu só tô pensando uma parada aqui. Mas você não usou o encantamento seu pra tirar quatro... As criaturas recebem ímpeto e mais quatro? Ainda não, ainda não. Mas por que você tirou as energias? Pra fazer tóptero. Foi. Mas eu tô pensando aqui que talvez eu tenha que fazer um tóptero a menos que eu... Preciso dessas energias, tá ligado? Porque eu preciso bater... Só pra você não tripular o carro e gerar energia com ele. Não, não, não. Não, ele só gera duas. Eu preciso de um tóptero a menos, na verdade aqui. Então são três tópteros e eu preciso de três energias a mais. Então quatro aqui. Porque qual que é o rolê? Ele vai botar... Ele dá ímpeto pra geral e ele vai botar... Na verdade um só, né? Ele vai botar um, dois, um, né? Freakselo. E aí eu posso escolher uma token com controlo e todas elas viram cópia. A minha ideia é tudo virar tóptero, entendeu? Porque aí eu posso bater voando. Só que aí eu vou pagar quatro energias e dar mais ou mais zero pra geral. E aí eu vou pro combate. Aí eu vou bater todos os bichos que tão voando, eu vou bater no amigo Dharma. Na verdade, eu vou bater... Gente, foda-se. Eu vou bater tudo no Dharma. E aí, né? E aí, tipo, vai tudo bater em todo mundo. O Tabela vai bater na gente. O Satya vai trigar. Eu vou botar... Outro bicho desse aqui feio. É, cinco, seis. É isso. É isso. Enfim. Então, é isso, rapaziada. E aí só esse aqui que não tá ganhando mais ou mais zero, né? De réis todo mundo tá. Quanto que eu tô tomando voando aí? Voando é cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vinte e dois voando. Ah, já era. Deus é bom. Deus é bom. Eu acho que eu morri, viu? Vinte e dois. E aí, o que mais tá vindo? O Satya não vem porque ele não... Mas é vinte e dois. Não, é tudo tem miríade. É, mas o Satya não tem. O Satya é lendário. Esses dois são lendários. Então, quando eles entram, né? Enfim. Eu ganhei mais dois lendários para o Satya. Vinte e dois dos... Quantos tops você tem? São onze. É. Onze dá vinte e dois. Vinte e dois. Além disso, tá vindo ainda... É... Três, três, três ameaçar, seis, seis e um cinco, seis. De extras. Um cinco, seis. Um cinco, seis. Eu defendo aqui. Deixa eu pensar. Ah, eu quero saber se eu vou morrer, né? Cinco, seis. Quanto do homem? Um cinco, seis. É... Aí o outro tem que... O... 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 Blocar com dois, né? Isso. Com dois. E tem mais algum pra me blocar? Que consigo blocar, né? Ah... Eu acho que não... Tá, vinte e dois eu vou voando. Beleza. É... Os bichinhos. Aham. O que mais que temos? Só três, só mais três. Dá pra você, o champ, blocar e trocando. Mas três o quê? Mas três o quê? É um champ, né? Que eu vou defender aqui. É, cinco, seis. Não. Seis, seis. Cinco, seis. E três, três. Mais o três, três tem que ameaçar. Tem que bloquear com dois. Tá. Três, três. Aí o... Aí o... Morreu a minhas duas e eu vou ficar com um de vida. Tá. É aqui a... A mais forte, qual que é que você falou? É, tem ameaçar mais forte? Não, né? Não, não. Mais forte é seis, seis, só. Seis, seis. Tá. Seis, seis eu defendo aqui. Tá. Seis, eu defendo aqui. Aí... Qual que é a segunda mais forte? Cinco, seis. Mas é... Cinco, seis é ameaçar? Não, não. É normal, normal. Defendo que você vai, né? Tá. E a... As duas... Tá, porque a que sobrou três, três, ameaçar, tu bloqueia aí com esse bicho aí, né? É, com os dois. Beleza. Tu não morre, meu, Let it go. Não? Não, de vida. Tu tomou... Tu bloqueou as duas mais fortes, né? Provavelmente. Isso. E eu tomo vinte e dois. Aí tu me vinte e cinco de dano. E se eu escolher sacrificar o bicho que tá atacando... Os meus bichos que tão atacando o Dharma? Peraí, volta. Vamos sacrificar. Porque... Voltando à vida. Porque se você vai fazer outras coisas, tem que voltar à vida. Não, é que eu tava pensando. Porque eu fui burro, né? Porque eu taquei com esses dois no Dharma. O comandante e a subcomandante. E aí, quando entra, as cópias dele tem que sacrificar. Tem que sacrificar. Tipo, só pode ficar um. Né? É. Enfim, eu podia ter só sacrificado... Sacrificado. Eu até desconto ele. Mas eu não vou... Mas eu não vou... Não, não vou voltar, não. Eu só estou fazendo, tipo, um... Mas trigou... Trigou ainda... Três tesouros que você criou. Eu acho que é isso, né? Caralho, trigou três tesouros? É, do Face Break. Ah, é verdade. Não foi isso? É verdade. Tá. Então eu tenho três tesouros ainda. Tá. Beleza. É... Algum dos meus bichos vai morrer que você bloqueou, Lukito? Não. É só Face Break. Só que é Face Break que isso é cópia, né? É. É verdade, verdade, verdade. É cópia. Não adianta nada. Tá. Sobraram três tesouros. O que eu tenho porra ali pra fazer com isso? Eu posso fazer o quê? Cara, não tem nenhum bicho que entra aí. É... Ah, mano. Eu só vou passar. F***. É isso. Vai. Vai, ô... É isso que eu fiz legal. É isso. Vamos lá. Eu fiz o que eu queria. Eu fiz o meu estrago. Olha isso, cara. Ele ia ganhar da volta, canada. Não! Boa, Darvão. Eu tô muito triste. Eu tô muito triste, Darvão. Eu queria tanto ter ter roubado o teu véu. Esse é o vorm, cara. Tanto, tanto, tanto. Dado turno. Eu tenho feito um estrago tão bom. Ih, os bichos dele não tão voando, né? Tu pode champ e blocar. Caralho, entreguei a taça na mão do Lurquito, moleque. Quer dizer, não sei o que o Lerigold tem aí também, né? É. Lerigold, teu momento de vida é muito, cara, Lerigold. O de vida é muita vida. Prova pra todo mundo isso. Prova pra todo mundo. Vamos lá. Prova pra todo mundo. 4 manas aqui. E quantas manas eu tenho? 9 mais 3, 12. 9 mais 3, 12 manas. Dá pra fazer uma brincadeira. Dá, né? Vou pagar... 3... Vou descer o Copala. Vou responder. Ixi... Ixi... Não, vai tá maluco. Mentira, 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 mentira. Ai, caralho. Morri. Tinha uma nula, vamos morrer. Caralho. Parabéns a todos os envolvidos, esse foi o melhor mesão que eu joguei nos últimos tempos, assim. Eu espero muito. Eu espero muito. É porque, porra, o mesão ali tá com 2 horas e 55. Eu espero muito que as pessoas assistam esse mesão. Porque esse mesão foi puro entretenimento, rapaziada. De verdade. Inclusive, pra gente não misturar as 3 horas no YouTube, eu já vou encerrar aqui pro YouTube agradecendo o Luquito, agradecendo o Dharma e agradecendo o Lerigold, Matheus. Porque foi sensacional. E você que tá assistindo no YouTube, por favor, cara, esse mesão merece uma curtida e um comentário, tá? Deixa nos comentários o que vocês acharam desse mesão. E, mano, sério, sério. E também a galera que lá no começo disse quem que eles achavam que ia ganhar, né? Deixa nos comentários se foi realmente quem você achou que ia ganhar. E não esqueçam que só faltam 2 dias pra terminar as instruções pro nosso último pré-compeonato do ano, beleza? Eu vou continuar trocando uma ideia com essa galera aqui na Twitch. Então não esqueça de ir lá, seguir nossa twitch.tv barra de aeroplane na alta pra acompanhar as lives de Commander, de mesão com os apoiadores. E também, quase todo dia de manhã a gente tá fazendo uma livezinha também pra trocar ideia com a galera, jogar um pouquinho de MTG Arena, falar bastante de Magic, entre outras coisas. Tamo junto, beijo no coração, não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito ou inscrita. E a gente se vê no próximo Mesão de Commander com os apoiadores. Valeu! Tchau!